Tá chegando a hora de usar a munheca e mostrar quem é o bom. Vem aí o prêmio Munheca de Ouro 2024, a valorização dos astros da vaquejada. Aqui são os melhores vaqueiros do campeonato Betvip Portal, mostrando a força da munheca em um verdadeiro show de coragem, técnica, adrenalina e emoção. A premiação tá top demais, um carro para o campeão do aspirante, um carro para o amador e uma Fiat Toro para o campeão profissional. Prepare-se para a grande disputa durante a vaquejada da Arena São Pedro. Prêmio Munheca de Ouro, aqui o vaqueiro tem valor. O oferecimento Betvip aberta nos bifes. 20 anos de experiência, valida competência. O maior campeonato de vaquejada do Brasil, agora está em nome. Um milhão na grande final. Os melhores parques do Brasil, os mais destacados vaqueiros do país, excelentes cavalos, boiada top, fama, emoção, adrenalina, valorização, cultura, esporte, lazer, evolução, regras inovadoras, organização, boas parcerias, reconhecimento, satisfação plena. Isso é Grupo Portal Vaquejada. Isso é Campeonato Betvip Portal. O brasileirão da vaquejada. E aí, garotinhos? Você que está assistindo a nossa transmissão aí, não perca a chance de elevar a sua experiência. Pegue seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está na tela e venha ser VIP na Betvip. Garotinhos, vamos embora, hein? Vai começar a resenha! Sextou, vamos comemorar. E tem que ter animação. Chama o parceiro da resenha. Arboteca e fico é curtição. Abre os trabalhos com uma branquinha. Separa o limão pra fazer caipirinha. Bebe da alegria pra mim e pra tu. E pra esquentar tem que ter. Chama! 1039 Pedro Neto 1041 Ladijano Liquita 1042 Doutor Arnaldo Dias 1048 João Neto 1055 Ricardo Julião 1058 Uemerson 1059 Auri 1062 Kengo 1064 Renato Bezerra 1069 Felipe Teles 1070 Odaí Barros 1071 Hugo Leonardo 1072 Rafa Pontes 1074 Gersil Ricardo 1077 Preta Amaral 1079 Wanderlei Roque 1082 Quengo 1083 Ricardo Machado 1080 Juro Beba 1090 B Guga Portela 1091 Caio Almeida 1093 Paulo 1094 Ricardo Machado 1096 Lucas Lapenda 10100 Didi Martins 1076 Ezequiel 10109 Murilo Ferro 1109 Gersil Ricardo Isso 1109 Gersil Ricardo Bora com o quadro 1112 1112 Bernardo Galindo 1117 Felipe Santiago 1119 Guilherme Pita 1125 Roberto Bezerra 1127 Ezequiel 1130 Caio Almeida 1132 Lucas Sampaio 1137 Roberto Bezerra 1138 Reginaldo Silva 1152 Samuel Pontes 1155 Gilvão Vaqueiro 1162 Lucas Sampaio 1172 Gilvão Vaqueiro 1181 Júnior Falcão 1195 Alex Nunes 1222 Doutor Neto Ferro 1223 Kaique Bezerra 1226 Léo Acauã 1235 Lucas Marmobox 2003 Tamir 2004 Preta Amaral 2005 Guilherme Pita 2013 Rodolfo Oliveira 2020 Rodaí Barros 2020 A Guga Portela 2023 Cauã Bel Cauã de Abel 2026 João Donato 2030 A Nem Bahia 2030 B Romerio Pontual 2032 Didi Martins 2033 Gerson Neto 2034 Mero Vaqueiro 2039 Gabriel 2045 Ronaldo Rodrigues 2062 Rodolfo Oliveira 2063 Perediano de Almir 2067 Alain Pereira 2076 Gustavo Xavier 2083 Caquil Noia 2090 Nenê Claboco São 2090 Jane Nivado Isso 2093 Nenê Cabloco 2095 Alex Nunes 2000 3001 Doutor João Paes 3010 Pedro Meira 3013 Dada 3016 Mazafera 3020 A Roberto Júnior 3032 André Corró 3037 Gabriel Calisto 3050 Gabriel Soassuna 3055 André Filho 3057 Bruno Braga 3062 Caquio Noia 3067 Gabriel Calisto 3075 André Filho 3085 Hernandes Pereira 3088 Jefferson 3098 Francisco Neto 30103 Henrique Melo 3110 Edivan Martins 3112 Jânio 3118 Ronaldo Rodrigues 3123 Rafa da Farofa 3138 Nego Tim 3143 Leandro Cassiano 4013 Alex Vasco Celos 4018 Rodrigo Lucena 4022 Toninho 4025 Abraão Neto 4033 Udisson 4035 Matheus Godoy 4042 TNCD 4046 Wagner Filho 4072 Flavinho 4074 Toninho 4090 Chico Onça 4098 Vé Silva 40101 Celso Augusto 40102 Torinho 40106 Chico Onça 4116 José Vito e 4127 NetUNC Ok, 122, é isso? Ok Olha só pessoal, são 6 horas e 53 minutos e aqui é tudo no tempo, aqui é tudo no horário certo, tá certo? Bota um forró pra gente, restam 7 minutos, o salão já tá pronto aqui, o pessoal já sabe, foi passado o fichuário. A partir de agora, convidou, não vem um minuto, libera o boi e não tem mais aproveitamento, aí não adianta dizer, né, que infelizmente errou o horário, não deu pra chegar, aí faz parte também da trajetória. A partir de agora, chamou, não vem um minuto, libera o boi e é zero. Não tem aquele negócio que começou antes ou depois, né Pedro, aqui começa no horário. Exatamente. Ah, começou antes do combinado, ah, começou depois do combinado, não, aqui começa no horário. 7 horas, chama o primeiro boi, 7 e 1, solta o primeiro. Na Bahia, uma vez, uma vaquejada lá na Bahia, que vaquejada também é curiosidades, um amigo meu chamado Bruno Silva, você conhece? Aí tava numa disputa lá e eu tava disputando também e ele tava, e ele se atrasou, disse que pegou o engarrafamento da cidade de Feira de Santana até Iambuco. E quando chegou lá, queria que o boi dele fosse retorno. Na rodada tinham 40 duplas batidas, só tinham colocado 11. Eu, de forma generosa, tirei a minha senha que eu tinha botado no meio dos 11 e pedi que ele disputasse meu lugar. Bruno foi lá e ficou em primeiro lugar. E eu acho que até hoje ele me deve esse favor, né? Passaram a informação aqui de outro jeito. Ele tá dando risada aqui no retorno. Gato Guerreiro, bom dia. Bruno, tá aí? Isso era no profissional ou era, Pedro? Era profissional, só bateram 42 duplas. Urra! Primeira rodada botou 11. Se eu não me engano, na primeira rodada botou Júnior Bocão, Pedro Guerra, Fabiano Damasceno, Mininil. Botou Ricardo Palito, Joguerra, Lee, Romário Rocha, Duval Neto. Aí botou também, pra completar a rodada, Du e Coco. Só 11. Aí eu deixei pra lá e Bruno entrou em meu lugar e tirou o primeiro lugar. Naquela época foi uma motocicleta a zero. Só botou a sfera. Valeu, meu chará, Pedro. Tamo junto, viu? Sua sfera. O irmão do Martim, Geraldo Neto tá aqui, Geraldinho. Vamos lá, pessoal. Só o resto aí, ó. Cinco minutos. Liberar a cancela. Cadê o canceleiro? Liberar a cancela aqui o canceleiro, por gentileza, por bondade. Ô, Cristóvão. Senhor. Você sabia que eu peguei uma disputa lá com o Nego Igu e ganhei, né? Oi? Eu peguei uma disputa lá e garagão. Pelo que eu tô vendo, todo baiano lhe deram uma conta. É. Bruno tá aí, viu? Bruno tá aí de testemunho, viu? Meu amigo canceleiro, bom dia, bom trabalho pra você, meu irmão, viu? Eu vou. Já vi você pegando Bruno Brandão também. Já passei por cima, já. Já. A parecida tá na lista. Bruno Brandão, feio em locutor. Eu só não ganhei pra Breno Locutor. Foi, só testemunho disso. Mas o restante eu ganhei pra todos eles. Mas... Granjão Locutor. Gilvan Locutor. Feio Locutor. Bruno Locutor. Marcelo no Correboi, só tem conversa. Prefeito. É imitador de Correboi, que não sabe nem o que é um cavalo. Mas, Breno, vocês estão com saúde e paz, a hora dele vai chegar. De quem? De Breno. Ah, vai chegar, que foi em Deus. A hora dele vai chegar. Portanto, o som resta agora três minutos. Alô, Hernando Martins. Cadê você, Hernando Martins? São seis horas e cinquenta e sete minutos. Nos informou o campeonato BetVip, portava queijada. O brasileirão do nosso esporte. Eric Pita, diferenciado. Tá em hora de primeira. Vamos arrochar o nó. Novo, novo. Vamos, Jorge. Vamos. 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 Valeu Eric, estamos juntos, estamos juntos meu irmão Um abraço do coração Vamos lá minha TV, TV mais vídeos e meu DJ Alô minha joia, meu DJ O bom dos bons Grande vom Um minuto pra gente começar Juro, beba, bom dia, juru, bom domingo, juru Pedro, sete horas e ponte aí, pô da rocha, chegou a ver Vamos embora Esse é o momento mais especial da vaquejada Porque nesse momento, senhor Com essa brisa feia, suave, filha que sentimos a tua presença E é perante a tua presença Que agradeço, senhor Pelo dom da voz Pelo dom da vida Pela oportunidade, senhor De estar aqui De ser peando o meu trabalho Nessa profissão tão linda Que escolhesse, senhor, pra mim Como logo eu estou de vaquejada Aonde a cada final de semana Eu possa levar a minha voz A cada parque de vaquejada A cada cidade A cada estado E na atenção do teu nome, senhor Jesus Como fazia assim antigamente os teus apóstolos Nesse domingo Domingo mágico especial das disputas finais Estamos aqui No Parque Paraná Paranatama No Pernambuco Etiqueta Nordestina do nosso imensurável Brasil E é nesse momento Que te pedimos bênçãos Livramentos Força Perseverança Raça Saúde Muita paz Pra que a gente possa, cada um Dar o seu melhor Essa é a primeira disputa Categoria aspirante Onde 122 campeões Conseguiram Alcançar A grande final Que vença o melhor Que vença aquele Que tenha mais determinação Que vença aquele Que tenha mais sabedoria Mas que vença aquele Que tenha mais humildade Que saiba respeitar o próximo Que curra com garra Que seja aquela pessoa Que mereça Hoje Aqui no final da categoria aspirante Levar pra casa O título tão sonhado de campeão Da Arena Paraná Mas é nesse momento também, senhor Que te agradeço Pelo meu alimento Pela minha família Vou poder acordar Estar aqui pronto Firme Forte Na tua palavra Com a tua presença, senhor E é assim Erguendo as mãos para os céus Que eu convido a cada um de vocês Para agradecer Pela sua vida Por esse momento Pelo nosso domingo E que a gente possa Dar o show que todos esperam Proporcionar O maior espetáculo do mundo A vaquejada nordestina Aqui reina O Deus Pai O Deus Filho E o Deus Espírito Santo Amém Bom dia Bom dia, vaqueiros Bom dia, vaqueiras Bom dia, profissionais de trabalho Bom dia, Paranatama Bom dia, Arena Paraná Bom dia, Pernambuco Nordeste Bom dia, Brasil Cristóvão Juiz Bom dia Bom trabalho Que vença o melhor Porque a partir de agora Começa o show Da final da categoria aspirante Bom dia, meu irmão Boa sorte Bom trabalho Boa sorte a todos Irmão, daqui vem Pra começar Aqui vem o primeiro boi Aí vem a dupla Que rei Para a gente A grupe, a cora Para a alegre Aí vem Paranatama Aí vem a dupla Aqui dos bandos Pernambuco Aqui está na pista O amigo Cristóvão Quiser falar alguma coisa Fica à vontade, viu? Aí, olha Só Pedir Aí o seu zagueiro Que foi pedido Desde o começo do evento E a gente vem sempre pedindo Orientando a vocês Deixar os bois Sair direitinho Na posição Para que a gente não Vocês não venham Se prejudicar A gente pede Só encarecidamente Mais uma vez Desde o começo A gente vem orientando E graças a Deus Vem dando certo Desse jeito, vamos lá? Vamos lá Bora boi Aí a banda que sabe A gente vem no moral Vem no primeiro boi Aí a dupla Que autorizou o sangue aberta Começa agora Dupla aqui dos bandos E representa Fazendo a campanagem Vai no boi Que é Samba Caldo Já passou a volta A boiada é forte É espetacular Ele muda campeão Forme Aí pra faixa a dupla Aí a credida Chama na mão direita Vamos dizer que ele Mas a pessoa foi embora Zero Aí a Cleiton Freitas Que vem no morão Vem o Bruno E a dupla Que representa Do Aras Abelho de Carvalho Na pista Dupla aqui dos pontos A sombeta Vem na missa E a dupla Já retorna E está prendendo Voltando o Frost Dupla que vem Trazendo a bandeira Do Aras Abelho de Carvalho Representa a sombeta E a dupla Pernambucana Que está no morão Já fica tendo Você para a retornada Já volta a Lamota A Lamota Na cancela Para vir a seguida E a Lamota Chegando o Joaquim Também para voltar João Vitor Silva A mão do Dr. Arnaldo Também para vir Dr. Arnaldo Aquece lá Vem Vambora Dupla de Avelho Brão Já vem o Cleiton Freitas Volta Bruno Vem Cleiton Volta Bruno Dupla que representa Aras Abelho de Carvalho Na pista Ele monta a Frost O Andy O animal de Pelai Tordilho da frente Aberta Aí a dupla Que autorizou Sangue aperta Vai boy Essa dupla Pelambucana Vai no põe Ladeira pelo Bruno Aí no põe Cleiton Freitas Recebe a cauda Passa a volta Rochino Vai me ser Pesou Vem uma hora Zero Aí a dupla Que vem do Mural Vem a lambota Chegando Vem mais suficiente Aí o Paquim Rancho Beira Rio Vem a dupla de Bom Conselho Vem na Mi 8 Que vem do Mural Vem para o Põe da sua vez Vem da Pepita Paulo King Dupla que já se apresenta Fica tendo você Joaquim Pra retornar Já vem a seguida Aí o Alain Que vem do Mural Alain já volta Dupla se apresenta Aí a delegação do Rancho Beira Rio Chegando Vem a dupla de Bom Conselho Aqui em Pernambucana Vem oito Que se apresenta Vem no primeiro voo Já fica tendo você Pra votar Joaquim O Joaquim Na cancela Pra vir a seguir Na Mi 10 Joaquim Joaquim Pra vir na Mi 10 Já sobe lá Joaquim Já sobe lá João Vito João Vito Na Mi 10 Já também Pra vir sobre lá Doutor Arnaldo Fique atento Vem Alô Alisson Moura E o Alain Volta Já vem do Mural Alain Que se apresenta Vem buscando Vem da sua vez É a reapresentação Do Rancho Beira Rio Na peste Bom Conselho Vamos lá Pessoa Encostal E pede Vem no Mural Põe tá no prédio Sanga aberta Balança Boiada Volta Animal Pepita Apolo Ving Animal Que leva o sangue Do Apolo Ving O docento A pista liberada Autorizou Sanga aberta Boiada Branca Espetacular O Eric Traz a marca Da Arena Paraná Boiada Nelore O Eric Traz o ferro Do grande empresário Na churipita Vai no balão Autorizou Bojá Partiu Bojá Recebe a cauda Passou a volta Vem Joaquim Vem Joaquim Acredita Vai pra faixa Aí busca Marino de Nau Chama na mão direita Vou dizer Aquilo Obrigado E a dupla Já vem no Mural Também Pra se apresentar Já volta Joaquim A ligação De bom conselho Que tá no Mural Dupla Que representa Pernambuco Dupla Que representa O Rancho Doze As Doze Irmãos Aqui tá na pista Me 10 Apresenta Fica atento João Vito Pra voltar Vem depois Vem João Vito Pra voltar Vem depois João Vito Vem João Vito Aí o Joaquim Que tá no Mural Joaquim Que está apresenta A dupla Do Rancho Doze Irmãos Dupla Que vem representando Bom Conselho A minha 10 No Mural Fica atento Você pra retornar João Vito Aí depois Já volta Jovito A minha 10 Em João Vito Chegando Vem do Tornal Vai parar Do Tornal Do Pra retornal Já vem seguindo Alô Alisson Moura Foi o Joaquim Que vem no Mural Joaquim Já se apresenta Bora Balança Boiada Vai Boi Bora Aqui Bora Aperta Balança Boiada Doutor Os Sangam Aberta Dessa Dupla Dupla De bom Já passou a volta Rocha No Aí pra fazer valer Traga na mão direita O equilíbrio Vai embora Zero Aí é Jovito E Ninguini Maria Rita Que vem no Mural Dupla Volta Vem para o Põe Da sua vez Aí é Doutor Fernandinho Freita Que volta FFMT Dupla Que doce Banda Pera Até só o Pedro Neto Até só o Pedro Neto Trazer o carro Listeiro Pra Bruno Silva Aqui Aí é Jovito E Ninguini Maria Rita Que vem no Mural Vem a minha 10 E a dupla Que reem para Doutor Fernandinho Freitas E FFMT Dupla Que vem lá De Pernambuco Já prepara Doutor Arnaldo Dias Pra retornar Já vem a seguida Dupla Que reem para Doutor Fernandinho Na pinte Ele já autorizou Vai no protetor De Caldo de Mães Já passou a volta Dessa dupla Pernambuco Representa O Pernambuco Aras FF Vai no Boi João Vito Tocca na mão direita O Boi Pesso Foi boa Zero Aí que vem no Mural Vem Doutor Arnaldo Dias Vem Jairo Leite O Aras WS Lança a premiação Pronto Preparado E querendo Um incentivo E valorização Para aqueles Que acreditam Nessa genética De valor Serão mais de Dez milhões Em prêmios Para os filhos Dos garanhões Dom Príncipe Bar E a Strict of Fring Na vaquejada E no Três tambores Um carro zero Para o filho dos garanhões Mais pontuados A cada seis meses Além de Motos e prêmios Em dinheiro Nas provas oficiais Da ABQM E no campeonato BetVip Portal Você está pronto Preparado E querendo Então bota o seu produto Na pista E venha faturar Essa super premiação Vem mais uma etapa Do circuito LQM Vaquejada Que traz a marca Do grande Zé Grande Zé Filho É em Alagoas É a dupla de Avela Moral Para se apresentar Vem a mim 12 Semana que vem Tem a etapa Do circuito LQM Vaquejada Em Alagoas Vaquejada E Palmeiras Dos Índios Vai moi Aí o doutor Arnaldo Bora apontar no breto Aí o doutor Arnaldo Se apresentar O boi está no breto Ele vem na pista Bora apontar no breto Bora balança A banhada Arranca a tampa E vai moi Fica atento Você é no somura Para retornar E depois Aí o doutor Arnaldo Desafio na pista Dupla autoriza Sanga aberta O boi partiu Vai na contramão Precou Deixa passar Pega para correr Lá vai moi Aí dessa me 12 O boi partiu Podição legal Correta Vai no protetor Da cauda do boi Passa a volta Aí o doutor Arnaldo Dias Bom conselho O Pernambuco Vai para a faixa O boi pensou Vem moi Sério O Alisson Moura Que vem no mural Vem Alisson Chegando Vem suel Aras Lourinho Garimuz É o pernambucano Que está para a zelta Dupla Vem na min 13 Aqui está no mural Vem para o boi Da sua vez Vem botando o apolo Dupla da casa Que está para a zelta Fica tendo você Tiago Buqueque Para vir depois Tiago Buqueque Na cancela Para retornar Já vem na min 15 Tiago Buqueque Gabriel Montanha Na min 16 Também para vir Sobre lá Alô Pedro Neto Para vir Vem de ouvido Vem de ouvido Tudo certo A pista liberada Alisson Moura Que vem no mural De autorização Aperto Nelore Partiu Dessa a dopla Vai no boi Representa Cariões Aqui Piquem dos bandas Aras Loury Aí montando O bolo Passou a volta Continua Dessa a min 13 Vai para a faixa Chama na canhota Escapulir Vai mora Zero Aí vem a dopla Chegando Tiago Buqueque Que vai voltar No mural Vem cá Albuquerque Aras Valzendo Albuquerque Ati Aí a dopla Pernambucano De Ati Que está no mural Vem 15 Essa é a 10-15 Na pista Sapareza No boitano No preto Sanga aberta Alô Gabriel Para voltar Vem depois Gabriel Gabriel Montanha Para cá Tornal Já vem lá Vem o Gabriel Gabriel Para voltar Sobre lá Pedro Neto Pedro Neto Chegando Vem Cleito Freitas Vai voltar Também João Vito Vem João Vito Aí a pista Liberada Tiago Buqueque No mural Vem para o Pernambucano A sua vez Dupla Apresenta Delegação Que dos bandos De ré Para tentar Assozendo Vem aqui Voltando Vem o Pernambuco Tudo certo A pista Liberada Ele monta Do Mike Cardel E o I15 Na pista Apresenta Para voltar Gabriel Vem Gabriel Aí o Tiago Que está no mural Dupla Volta Apresenta O Boitano Frente Sanga aberta Balança Boiada Vai Boi Falou Gabriel Para vir Em seguida Aí a dupla Que autorizou Boi Partiu Vai Boi Ai Tiago Boqueque Descendo A dupla Vai Desfinando Vai Na Cão Do Boi Passa a sua volta Pode voltar Vem Gabriel Montanha Aí em nome de Agir Pernambuco Vai para a faixa Desce Chama na direita Boi Pesou Vai Bora Zero O rapaz Aí Senhor Graças a Deus Fala Vanderi Xavier Senhor Aí o Gabriel Montanha Já vem No Morão Gabriel Que volta Se apresenta Aí Está Feira Rações E a 2016 Dupla Retorna Que vem No Morão Está na pista Dupla Que representa Saló Dupla Que vem Da cidade De Saló Dupla Pelambucana Na pista Ele volta Pegou De equipe Vem Na 2016 Aperta Para Retornar De volta Pedro Neto Volta Pedro Pedro Pedão Na Cancela Para Voltar Pedro Pedro Neto Para Voltar 1019 Chegando Cleito 1030 João Vito 1030 Alô Gabriel Montanha Aí o Gabriel Que está No Morão Dupla Que essa vez Se posicionando Vem no Morão Vem na Boi Da sua vez Representa Saló Trefeira Rações O Desceu Já Brecou Tá valendo Brecou Ficou Pra trás Repou Aí a dupla Já vem No Morão Se apresentar Já volta Pedro Neto Vem Pedro Neto Vem João Vito Na pista João Novembro Bruno Aí o grupo Doutor Fernandio Freitas Que volta Fementinho Dupla Que dos Bora Verra Aí Da 1019 Pedro Neto Que está No Morão Vem buscando Por Da sua vez Pedro Neto Na pista Ele Ele Leva O sangue Do Roland Diak O Plague Representa O Aras FFT Na pista Peta Cleito Pra vir Depois Vai lá Bruno Dá pra cheirar Aqui Bruno Ok Bruno O Oferecimento Da melhor Do Brasil Tenor Outro Peças A melhor Do Brasil Tenor Outro Peças Lá na BR 423 Próximo ao pai Em garanhões Da organização Do grande Aparecido Pinta Peças Novas E peças Também Utilizadas Lá Na Tenor Viu A melhor Do Brasil Tudo certo A pista é liberada Pedro Neto na pista Ele volta Vem Bruno Vem Perdão Volta Pedro Neto Vem Bruno Animal na pista Leva o sangue Do garão Roland A dupla Que dos bandos Representa FFT Hoje é 1019 Segurei Manda boi não Já Vamos avançar Vamos apostar Como a vaquejada De Lagedo Vai bombar Vem aí a sétima edição Da vaquejada Do Aras da Roça Com 260 mil reais Em prêmios E a etapa Do campeonato Aposta Juru E aí vai Boi Aí é Pedro Neto Que vai descendo Autoriza o boi Dia a partir Debalha Vai no boi Passa a volta E continua Vai no Jack Holland De chama De chama Na canhão Vai no boi Vai retornar Cleiton Volta Cleiton Volta Bruno Dá um forte abraço Para o amigo Juru Beba Juru da boiada Velho Juru Cleiton Volta novamente Aguardar Vem o Bruno Aí o Arasabelo De Carvalho Representa São Beto E no próximo Índia 1030 Que está na pista Fica atento Para retornar Volta Juvito Vai retornar Juvito Na 1030 A Ásia Sobre lá Gabriel Montanha Em Gabriel Volta Pedro Neto Vem lá De Jano Quintina Vem doutor Arnaldo Dias Voltando Vem Jodeto Vem Jol No oferecimento das rações do ranch Rações do ranch A melhor do Brasil Luiz das Miçangas Mando Imóveis Prefeitura Municipal Fala galera Um recadinho Para você Que já tem O seu cadastro Na BetVip Agora você indica Um amigo E você ganha 100 reais De bônus É isso mesmo Acima de 30 reais Cada amigo seu Que fizer o depósito Você ganha um saldo De 100 reais De bônus Na Bet dos Vips Ok? É só você clicar aqui Clica aqui no bonequinho Indicações Copia o link E manda Para quem você quiser Quanto mais amigos Seus Se cadastrarem Na BetVip Mais você ganha Fechado? Estamos junto A Bet dos Vips Um oferecimento Vai safadão Os 30 a deixei De mais enquanto Começar Só falta o 37 Né? Aí a Cleiton Feito que vem na moral Vem o Cleiton Chegando Vem o Bruno Aí a dupla Que dos band Representa Sobento Vem na meia 30 a dupla Volta Se apresenta Autorina Sanga aberta Deixa eu passar Bruno Vem passar Tá valendo Oi Da Guzanel Boi de Guzanel Oi Que leva aí O sangue do Nelore Igual a casalamento Boi Gozerá Boi Pregou Tá valendo Boi Pode deixar Boi 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 Aí o João Vitor Vai voltar novamente João Vitor Vem na moral Vem o Negu Vem a dupla Aqui Repartida do Tô Veneno de Freitas FFD Vem pedra Vem o Pernambuco Cubra Não Primeiro Boi Tem que passar Lá Minha joia Por gentileza Meu bom Já passou Já correu Uma vez Né Então me perdoe Por bondade Me desculpa A informação Tá certo Olha o João Vitor Na vez Ele volta Para se apresentar Vem o João Vitor Doupla Volta Vem o Manão Boitão Frente Sanga aberta E aí Vem o Boi Aí o João Vitor Autorizou Sanga aberta Vai levar o Neguinho Vai o João Vem o Neguinho Descendo Arasef FFD Equipe do Doutor Fernando Freitas Pernambuco Vai na mil e trinta Vai partir Vem o Boi Que recebe a calda Passou a porta Vai de ouvido Vem o Gabriel Ele busca Marinho de Ronaldo Tem que ir na mão direita Bom dia Esse equilíbrio Cai Vale o Boi Aí Gabriel Montanha No moral Dupla Já se apresenta 10 Correiro aí Vem o Pedro Para a Taveira Rações Vem o Salo A Vem o Pelambuco Correiro 10 duplas Certo Errado 3 fizeram 3 duplas Fizeram 7 perderam Aí o Gabriel Já vem novamente O Gabriel Que está na moral Vem montando Pepe Golden Vem na 10 36 dupla Volta Sapra Zeta Apenda você Pedro Neto Para voltar Volta Bruno Volta Pedro Volta Bruno Volta Pedro Neto Volta Bruno Vem a 10 39 Apenda lá de Gano Vem a 10 41 Tudo certo A pessoa liberar O Gabriel Montanha já volta Novamente A dupla volta Vem buscando Boi da sua vez Boi está no preto Sangue aberta Bora balança Boiada Vai Boi Aí a dupla Aqui dos bandas Representa Vem a ração Dupla da Saló Aí autorizou Sangue aberta Boi partiu Vai no Boi Vai montando Animal Pepe Golden Gap 10 36 Boi partiu Trabalha Vai no Boi Recebe a cauda Passa a volta Dessa a dupla Vem Pedro Volta Bruno Vai Gabriel Chama na direita Zero Vai retornar Pedro Neto Ele volta Vem Bruno Silva Volta Bruno Aí na 10 39 A dupla aqui dos bandas Doutor Fernando Freitas FFG Aí é Pedro Pernambuco Vai retornar Pedro Neto Depois Vila de Jano Liguita Ronaldo Cal Bota uma escora aí Vila de Jano 1041 Doutor Arnaldo Pra Vim Vem João Neto Fica à vontade lá Cristóvão Bota uma escora aí Pra não cair aí Já morreu Você não dorme não Bom dia Já tá por aqui Já é Tá de virotão Tá no virotão Tá Isso Por favor meu Lorde Vem pra cá meu Lorde Por favor Por bondade Vai dormir Já morreu Vai descansar Minha goia Aí o Pedro Neto Que vem no mural Vem Pedro Neto Ele volta Vem Bruno Vem perdão Para se apresentar Vem Bruno Vem a dupla Que vem buscando Põe da sua vez Aí é doutor Fernando Freitas Vem a dupla Que dos bandas Representa FFT Dupla de Perra Pedra Pernambuco Tudo certo A pista é liberada É até de de nove Na pista A pedra pra votar Você lá de jano Lá de jano A cancela pra votar Vem depois Lá de jano Pra vir A pedra pra votar Do Tornado Dias Alô João Neto Também pra vir João Neto Animal que vem no mural Leva o sangue Do Garel Roland Luiz A dupla Já se apresenta Produção do rei Rolandia aqui na pista Vai boi Pedro Neto E Bruno Silva Que vai desfilando Autorizou Põe partir Vai no boi Recebe o protetor De caldo de boi Passa a volta A rocha no 10 de de nove Descendo Vai no boi Pedir Chama na canhota O boi pesou Vai boira Zero Vai lá de jano Liquita Que vem no mural Vem a dobra Aqui é do Grupo Freire Voltando De Najaf Vem o Pernambuco Vai retornando Na 10 41 Voltando Vitorino Gú E a dupla Já se apresenta A pedra pra votar Do Tornado Vem Zé Filho Voltando Vai lá de jano Liquita Que tá no mural Para o boi A sua vez Dúpla volta Se apresenta Vem no mural Dupla que ré Para o grupo Freire Aí na Já Pernambuco Vem na 10 41 Autorizou Saga aberta Vai no boi Dupla que ré Para o reto De Najaf Dupla pernambucana Que vai descendo Grupo Freire De Vaquejada Montando Vitório Animal Vitório Grum Vai lá de jano Vem Doutor Arnaldo Vem Zé Filho Asa volte A rocha no Ele busca Maridional Chama na canhota Vai pesar Vai embora Zero Aí quem sabe Para o reto Doutor Arnaldo Dia no mural Vem Jário Leite Dupla que ré Para o reto Grosso Inos Bom Conselho Pernambuco Essa é a 10 42 Dupla volta Vem no mural Já sabe Vem Doutor Arnaldo Vem Zé Filho Alô João Neto Para voltar João Neto Vem depois João Neto Organiza Para retornar João Neto Vem depois João Neto Como quiser E daqui Para a vaquejada Lá em Pamela Do Zinho Está tudo pronto O circuito da LQM Começa na próxima Quinta-feira O circuito da LQM De vaquejada Pac Ulisse Guimarães E aí Doutor Arnaldo Que está no mural Duplicar o torno Sangra aberta Balança a boiada Vai boi Sangra aberta Vai no boi Chega passar Abrecou Está valendo Virou uma vez Chega o boi passar Zé Filho Se for Bota o cavalo Se você quiser correr o boi Tem que posicionar os animais O boi está valendo Aproveita Se embora Já está na pígina Isso Oi Doutor Arnaldo Você que está aí na transmissão E ainda não fez seu cadastro Da BetVip Aponta pro QR Code Faça já o seu cadastro E venha ser VIP você também Um oferecimento BetVip A Bet dos VIPs Tem que ter Pitu Tem que ter pra mim Tem que ter pra tu Tem que ter Pitu Tem que ter pra mim Tem que ter pra tu Tem que ter Pitu Tem que ter pra mim Tem que ter pra tu Tem que ter Pitu Tem que ter pra mim Tem que ter pra tu Tem que ter Pitu Ele monta aí o dedeque. Aí na 10.48 o sangue aberto autorizou. Vai no boi. Deixa eu passar. Vai passar a esteira. Deixa eu passar a esteira. Está atrás do boi. Aí a João Neto autorizou. Boi já partiu. Vai no boi. Vai João Neto. Desce a 10.48. Recebe a caldo do boi. Passou a volta. O Páquio João Carteiro. O Capoeira desce a dupla aqui dos planos de Pernambuco. É Ricardo Julião voltando. Vem Ricardo para vir. Vai João Neto descendo. Busca a marinha de anual. Traga na mão direita. Boi. Insequilibre não cai. Retou. Vem Luiz Gustavo. A dupla do ARAJB Julião. Vem a dupla aqui dos planos de Aguasbelas. Aí a 10.55. Bota no balão do Príncipe Wilson. Aí na 10.55 a dupla que repara aqui do ARAJB Julião. Aguasbelas Pernambuco. Alô. Vem me sou para voltar. Vem me sou para voltar. Já vem na 10.58. Vem me sou para o vaqueiro. Aurim 10.59. Quengo 10.62. Aperta Renato Bezerra. Bora vai. Aí o Ricardo que está no moral. Vem para por a sua vez. Boi está no frente. A pista é liberada. Bora balaça a boiada. Aí vai, Boi. Autorizou sangue aberta. Dupla que repara a J.B. Aguasbelas Pernambuco. Boi partiu. Boi recebe a cola. Passou a volta. Ricardo. Ele monta no Príncipe Wilson. Aí descendo. Chama na mão direita. Boi vai pesar. Vai embora. Zero. Vem me sou para o vaqueiro. Aí o Pac Romero Filho que volta. Aguasbelas Pernambuco. Aí na 10.58. Montando Maureia no front. Dupla que essa apresenta. Aperta você para votar. Aurim. Vem Aurim. Velho Veloso. Autorizou. Já volta. Velho Veloso para vir na 10.59. Aperta Quengo para votar. Volta Quengo. Vem que atende. Volta Quengo. Vem Quengo. Leve a sua que se apresenta. No Morão. Dupla de Aguasbelas. Aí o Pac Romero Filho que está no Morão. Dupla que é dos Manuasbelas. Vem no Moreno. O Frão se apresentava. Vem. 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 Volta Aurim. Vem Aurim. Vem. Para Aurim. A pessoa que está no Morão. Fecha liberada. Manuatorizou. Sangameta. Balança. Boiada. Vai. Boi. Essa é a 10.58. Aperta você para votar. Vem Aurim. Aí a dupla autoriza. Boi já partiu. Vai na contramão. Está roupeando. Vai no Boi. Deixa passar. Pega para correr. Boi está valendo. Brincou. Virou a vez. Deixa passar. Organize baixo. Boi voltar. Boi roupeando. Boi está valendo. Vai no Boi. Já desce a 10.58. Vai ele. Vai Firmes. Vai Melo Vaqueiro. Boi vira. Vem tu. Aí o Aurim. Que vem no Morão. Veauri. Se apresentar. Velho Guardoso. Veauri. É o Elisidoro. Rancho Filho do Rei. Madeirena. Construir lá. Dobre de bom conselho. Aí a 10.59. Que está na pista. Vem buscando o Boi da sua vez. Aí a 10.59. Que se apresenta. Já prepara para vir você. Vem Kenko. Walter Henrique. Vem Kenko. 10.62. Já sobe lá também. Renato Bezerra. Vem Felipe. Telesubindo. Daí baixo também. Prepara daí. Tudo certo. A pista é liberada. O Aurim. Que vem para se apresentar. Veauri. Voltando. O Elisidoro. E a dupla do Rancho. Filho do Rei. Que volta. Madeirena. Conjulado. Dobre de bom conselho. Essa é a 10.59. Boitano Brete. Sanga aberta. Bora. Arranca a tampa. E vai. Vai. Já prepara para voltar. Volta Kenko. Ele que é atento na chamada para voltar. Vem Kenko. Vem Kenko. Aí o Aurim. Já se apresenta. A pista é liberada. Ele vem no morão. Dobre de bom conselho. Representa o Rancho. Filho do Rei. Madeirena. Conjulado. Bora. Vai. Vai. Aí na 10.59. Autor do Sanga aberta. O Boitano. Vai descendo. Aí a Aurí. Vai o Hélio. Recebe a calda. Passa a volta. Vem Kenko. Voltando. Aí é bom conselho. Pernambuco. Vem Kenko. Chama na direita. Pesou. Vai. Acredita. Valeu. Boitano Brete. Dobla já retorna para se apresentar. Vem Kenko. Henrique. Renato já fica atento. Você para votar Renato Bezerra. Renato já fica atento. Na cancela para vir depois. Falta Renato. Volta Alberto Bezerra. 10.64 para vir em seguida. Fique atento. A chamada Felipe. Aí volta Felipe. Obrigado. 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 Renato Bezerra. Dupla se apresenta. Afeta para vir Felipe. Aí depois já volta Felipe. Essa é a 10.64. Felipe. É 10.69 para votar Felipe. Olha aí. É a 10.70. 10.70. Aí o Renato Iglesias Henrique no Morão para se apresentar. Dupla voltando. Supermercado. JCF. Aí vem Kenko. Digo. E o Pernambuco. Essa é a 10.64. Na pista. Já fica atento. Você vê Felipe. Volta. Sai de tele. Volta Felipe. Vai boi. Bora lá. Tudo certo. A pista é liberada. O Renato no Morão. O Renato que se apresenta. Volta. Ele vem. Iglesias Henrique. Animal que leva o sangue do garão clandestino. Animal que leva o sangue dele. Do animal. Cavalo de ferro. Produção do cavalo de aço na pista. Produção do Arlene Topicolden. Aí o Renato apresenta. O Dr. Doce Agapeta. Vou já partir. Bora. Boi. Deixa passar. Iglesias. Bora. Boi. Brincou uma vez. Tem que passar. Boi. Bora. Deixa o boi passar. Por trás. É isso. Pega para passar o boi. Aí o Renato aqui. Sabe para ter. Doutorizo. O Boi já partir. Para o Boi já ter essa dobla. É para deixar. É para deixar. Pode deixar o boi. Não vai correr. Retorno. Vem Sérgio. Vem Sérgio. Vem Felipe. Aí vem Felipe. Vem Sérgio. Vem até 69. Ô Gago trazendo mal de esteira para cá. Gago. Congença Gago. Gago. Fui na pista. Fui na pista. Aí é Felipe na pista. É Felipe que vem para se apresentar. Volta Felipe. Vem Sérgio. Aí vem a dupla da Churrascaria da Paz. Garinhões Pernambuco. Animal Pé-Leste e o Deste. Essa é a terra. É 69 quem está no Monal. Boitado Prato. Dupla vem buscando o boi da sua vez. Dupla que está apresenta. Aí é Churrascaria da Paz. Garinhões. Já prepara para vir também. Volta lá o Daíba. Prepara o Daíba para retornar. Já vem em seguida. Aí é Felipe que monta o animal. Bianca do Rochão que está no Monal. Que leva o sangue do Garinhão. Do Rochão que está na Lady. Churrascaria da Paz. Garinhões Pernambuco. Alô Daíba para voltar. Já vem no Bois. Aí desce a dupla pela Bocana. Autoriza o boi. Partiu. Vai no Boi. Aí no Boi Felipe. Vai Sérgio Teles. Recebe a calda para a sua volta. Vai na Bianca do Rochão. Essa é a 10.69. Ele chama na canhota do Boi. Valeu, Boi. Aí o Daíba vai voltar novamente. Ninguém vem a dupla do Pac. Marinho Diogo voltando. Garinhões é o Pernambucano que volta. Se apresenta. Vem na 1.70. Dupla já vem no Moral. Vem para o Põe da sua vez. Dupla se apresenta. Volta agora. Vem na 1.70. Voltando o Billy Fire. A dupla chega no Daíba. O Daíba está no Moral. Já fica tendo você. Olha o Hugo. Hugo Leonardo para voltar. Depois o Hugo vem na 10.71. Rafa 10.72. Jacim 10.74. Preta Amaral 10.77. Vai, Boi. E o Daíba vai voltar novamente. Ele vem na tela pelo Neguinho. Dupla que do Osbano. E representa o Pac-Marinho Diogo. É o representante da casa. Garinhões é o Pernambucano que vem montando o Billy Fire. Essa é a 10.70 na pista. Fica tendo você para retornar. Volta Hugo Leonardo. Volta Gleison. Bora, Boi. No Prato. Aí o Daíba que está na Moral para apresentar. O Pai está no Prato. Bora balançar. Boiada sangra aberta. Vai, Boi. E na 10.70. 10.70. Aqui o Marinho Diogo. Garinhões é o Pernambucano que volta. Voltando o Billy Fire. Já prepara para frente. Já volta, Hugo. Pode voltar. Vem o Leonardo voltando. Volta aí. Volta aí. Outro do Zopa. Empatia. Vai, Boi. Recebe a calda para a sua volta dessa dupla. Representa a Garinhões. Spike, Marinho Diogo. Aí no Billy Fire. Aí descendo dessa leve da carga. Zero. O Guleonardo que vem no Moral. Vem ele. Vem Gleison. Henrique. A dupla que é dois manos com o Ciro Cage. Aí é C.T. O Guleonardo que volta. Garinhões é o Pernambucano que está apresenta. Vem no Apolo. Lê na Fred. Aí na 10.70. No Moral. Buscando o Boi da sua vez. Dupla está apresenta. Aperta Rafael. Rafa Pontes para voltar. E depois vem o Gordo. Volta Rafa na 10.72. Já sobe lá também para vir você, Jacinho. Aí em Jacinho também na 10. Aí o Guleonardo no Moral. Dupla que é o Torre dos outros. Saga aberta. Vai no Boi. Gleison Henrique. Aí é Conceito. O C.T. Vai no Boi. O Edson Valendo. Trabalha a dupla. Vai no Boi. O animal que leva o sangue do Roland Diego. Recebe a calda. Passa a volta. Ele muda o Apolo Fred. Apolo Fred. Olena. Vai no Boi. Passa a volta. Vai para a faixa. Aí desce. Chama na canhota. Pode ser equilíbrio. Acredite. Vai no Boi. Valeu Boi. Aí quem sabe a gente. O Rafael Ponce que vem no Moral. Vem Geraldinho. Vem a dupla que representa. Badeirinha dos Irmãos Garimus Pernambuco. Aí a 10.72 para se apresentar. Vem na pista. Dupla vem chegando perto. Você que é assim para voltar. Vem assim o Ricardo chegando. 10.74. Vanderlei. Volta a preta. Amaral. Volta a Vanderlei. Sobre lá. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Boi na pista. Boi na pista. Boi na pista. Está chegando a hora. De usar a munheca e mostrar quem é o bom. Quem é o bom. Estão preparados. Vai para o meu. Vem aí. O prêmio Munheca de Ouro 2024. A valorização dos astros da vaquejada. Aqui são os melhores vaqueiros do campeonato Betvip Portal. Mostrando a força da munheca. Em um verdadeiro show de coragem. Técnico. Tudo certo. Rafael que vem no Morão. Duba legal. Todos os dois. Se a capeta vai descendo. Vai Rafael. Representa. Madeireira dos irmãos. Garinhoso. Pernambucano que desce. Vai no burro da sua vez. Vai na desce de dois. Tem que ir na mão direita. Zero. Aí é o Jacinho Ricada que vai voltar para se apresentar. Vem a dupla aqui dos braços. A cara para isso. Vem o São João do Pernambuco. Vinte. Correiro que deu. Correiro vinte dupla. Se fizeram. Quatorze erraram. Aí vem na dez e setenta e quatro. A dupla volta. Se apresentam. Boitão no preto. É sangue aberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arranca a tampa. E vai. 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 Aí hoje é o Jacinho que vem para se apresentar. A dupla aqui dos bandos. Representa. Chácara para isso. Aí é o São João do Pernambuco. A dez e sete e quatro na pista. Alô. Preto Amaral para voltar depois. Vem o preto. Vai voltar a preto Amaral. Na dez e sete e sete é preto. Vanderlei. Dez e setenta e nove. Quengo. Dez e oitenta e dois. Ricardo Machado. Dez e oitenta e três. O doceano do Jéssica. Vem na moral. Vem Jéssica. A dupla aqui a Sá. Presenta. Ora lá. Para lá. Aperta lá. Balança a boiada. Boitão no preto. Aí é Chácara para isso. O São João do Pernambuco. Erra do gol do MF. Aí é dez e sete e quatro. Aqui está na moral. Vem buscando o primeiro boi dele. Aperta para cá. Toma a ponta lá. Vem preto. A paral. Vem que atende o preto. Aperta. Vai no boi. Vai Jéssica. Vem preto. Amaral. Aí no boi. Jéssica. Vem preto. São João. Recebe a corda. Passou a volta. Vem preto. Amaral. Vem preto. Amaral. Aí no boi. Jéssica. Chama na canhota. Vem preto. Foi embora. Zero. Aí já volta. Preto. Amaral. Vem preto. Amaral. No moral. Vem a dupla aqui dos manos. Supermercado. Bom conselho. Aí na dez e setenta e sete. Dupla aqui dos manos. Bom conselho. Pernambuco. Animal Tornado. Fit na pista. Fica tendo você para voltar. Vanderlei. Vanderlei de rock para vir. Na dez e sete. De nove para voltar. Já vem depois. Sobe lá. Vai para quem é? Alô. Ricardo Machado para voltar. Ricardo. Aperta para vir. Aí é preto. Amaral. E Pedro Bredão. No moral. Doble. Caldou. Se quiser correr o boi. Isso aí. Encosta. Isso. Encosta lá e manda boi. Pode deixar o boi retorno. Retorno. Girou a segunda vez. Aí já vem Vanderlei para se apresentar. Vem a dupla do parque com Gonzaga Rufino. Aí na dez e setenta e nove. Dupla do parque com Gonzaga Rufino. Pesqueira Pernambuco. Vem voltar Vanderlei que bota Meteorapolo. Vai numa Meteorapolo. Vem na cela do Vanderlei. Roca. Dupla que repartenta. Parque com Gonzaga Rufino. Aí vem Pesqueira Pernambuco. Essa é a dez e setenta e nove. Na pista de afigateiro você para voltar. Vem Kengo. Volta Kengo. Vem Ricardo Machado para voltar. Ricardo. A pedra para voltar. Ricardo. Boa vista. Tudo certo. A pista é liberada. Já vem no Morão. Já volta Vanderlei. Vanderlei que está no Morão para representar o parque Gonzaga Rufino. Aí é Pesqueira Pernambuco. Dupla já vem em busca do boi da sua velha. Apresenta. Beleza. A pista é liberada. Volta. A meta é a hora. Volta. Essa é a dez e setenta e nove. Que está no Morão. Já fica até para vir. Vem a dez e oito e dois. Pode voltar. Vem Kengo. Vem Kengo. Vai Vanderlei descendo. Autorizou. Vai partir. Vai no protetor. Ricardo de Boi. Passou a volta. E a volta. Continua. Vai que Gonzaga Rufino. Vai Vanderlei. Capricha a dupla. Chama na direita. Valeu. Boi. Aí já retorna. Vem no Morão. Vem chegando. Volta Henrique. Vem a dupla da Lava. Já dois irmãos. Representa. Saló. Apelambuco. Vem a dez e oito dois. Essa é a dez e oitenta e dois. Dupla. Já está no Morão. Para se apresentar. Volta. Ricardo Machado. O Aparecido Pita. Dá uma chegada aqui. Por favor. Marcão. Ele aguarda aqui. Meu irmão. Tudo certo. Quem está no Morão. Quem vem para se apresentar. Volta. Volta. Aí a Lava Jair dos irmãos. Saló. Desce a dupla. Representa o Pernambuco. Vai na dez e oitenta e dois. Vai partir. Vai no banho. Recebe a calda. Passou a volta. Volta. Ricardo Machado. Quem com capricha. Vai para a faixa. Ele chama na direita. Valeu. Aí quem vem para se apresentar. Ricardo no Morão. Vem a dupla. Guilherme da Lagoa do Ouro. Aí é Rambo. Lourenço. Projeto. Engenharia Civil. Aí na dez e oitenta e três. Dupla. Já vem no Morão. Já se apresenta. Fica tendo. Você para a quinta. Na volta. Juro Beba. Juro Beba para vir. Na dez e noventa. Cuca Portela. É dez e noventa. Beca. E o medo. Vinte anos de experiência. Valida a competência. O maior campeonato de vaquejada do Brasil. Agora está enorme. Um milhão. Na grande final. Motos. Carros. Caminhonete. Vinte etapas. Os melhores parques do Brasil. Os mais destacados vaqueiros do país. Excelentes cavalo. O Ricardo autoriza a sangue aberta. Eu vou partir para ele. Vem Juro Beba. Olha voltar. Juro Beba. O Ricardo vai Vanderlei. Descendo. Dupla. Que representa. Anjo Lourenço. Lagoa do Ouro. Aí o Pernambucano de Lagoa do Ouro. Que vai descendo. Tranca na mão direita. Agora vai. Aí a Juro Beba. Que vem montando. Misbeiro de Roland. Que vem no Morão. Vem a dupla. Que representa. Boas Bougue. Grupo RB. Aí vem Surubi. Vem o Pernambuco. Juro Beba. Já vem no Morão. Ladeado pelo Fernando Santos. Dupla que vem. Chegando na 10.90. Fique atento para voltar. Vem Guga Portela. Vem Guga. Já fica atento para vir. Guguinha. Vem Guga. Aí depois do Guga. Vem cá. Almeida. Vem cá. Almeida. Aí a Juro Beba. Montando a craque. Misbeiro de Roland. Que está na moral. Vem Fernando. Dupla que representa. Boas Bougue. Grupo RB. Vem Surubi. Rep representa. Pernambuco. Aperta para retornar. Volta e vem também. Guguinha. Vem Guga Portela. E aí garotinhos. Você que está assistindo a nossa transmissão aí. Não perca a chance de elevar a sua experiência. Pegue seu celular. Aponte a câmera para o QR Code que está na tela. E venha ser VIP na Bete VIP. Garotinhos. Vamos embora. Deliberado a Juro Beba. Já está na moral. Vem montando. Misbeiro de Roland. Animal que leva o sangue do Garanhão do Rochão. Aí produção do Garanhão do Rochão. Na Bete Roland. Guga Portela. Para cá. Aperta para o Nave. Depois vem o Guga. Aí Juro. Está sendo. Juro Beba. Que monta. Misbeiro de Roland. Na pista. Fernando. Ao seu lado. Vai no boi. Oi negou. A passagem está valendo. Oi virou lá. Vai lá. Vai Juru. Trabalha Fernando. Vai Juru. Foi rompendo lá. Fernandinho. Vai embora. Agora. Zero. Aí quem se apresenta é Guga Portela. Que vem no mural. Vem em busca do boi da sua vez. Aí na 10.90. Vem a dupla. Que repartilha. Tatalaya. Ancho Santana. Atalaya. Vela Goas. Guga vai voltar. Para se apresentar. Já vem no mural. Vem em busca do boi da sua vez. Aperta você. Caio Almeida. Aí Almeida. Na cancela. Para votar. Volta o Reni. Vem Caio. Na 10.91. Para votar Caio. Paulo é 10.93. Aí aquecendo. Para vir. Paulo 10.93. Vem em casa do 10.94. Obviamente vem em casa também na 10.94. Alô você. Luca. Laverda. Aí vai. Vai. Tudo certo. Aperta liberada. Guga Portela. Já vem no mural. Vem a dupla. Aqui dos bandas. E repartilha. Atalaya. Vela Goas. Alô Caio Almeida. Para votar Caio Almeida. Olha a dupla. Aqui dos bandas. Atalaya. Na pista. Turizou. Vai Guga Portela. Vem Caio Almeida. Vai Guga. Volta Marrone. Braga. E recebe a cauda dessa 10.90. Vai Guga. Chama na direita. Vai Guga. Olha o coi. Aí vem do Caio Almeida. Essa apresentável. Enra. Vem Caio Almeida. Essa apresentável. Enra. Vem a dupla. Aqui dos bandas. Agros da sorte. Grupo Geofane Almeida. Aracaju. Sérgio. Aí vem aqui. Monta animal. Fajado. O touro. Vem na 10.91. Animal que leva o ferro. Do ar. ZGR na pista. Aí no Fajado. O touro. Vem Caio Almeida. Equipe da Gros sorte. Repetindo o grupo Geofane Almeida. Aperta você. Paulo. Para voltar. Vem depois. Paulo. Para retornar. Já vem. Seguindo. Volta Paulo. Na 10.93. Aperta para vir. Sobe lá. Ricardo Machado. Ricardo. 10.94. Dupla que vem representando o Sergipe. Capitão. Aracaju. Grupo Geofane Almeida. Agros da sorte. Vem Caio Almeida. Vem lá. Dela pelo Rene. Aí quem está presente. Caio Almeida. Que vem no Moral. Dupla que autorizou. Vai Caio. Aí Caio. Vai Rene. Aracaju. Desce o Sergipe. Dupla que representa. Grupo Geofane Almeida. Agros da sorte. Equipe. Aí Caio. No Fajado. O touro. Chama na direita. O pessoal. Vem embora. Zero. Vai retornando. Paulo e Lúcio. Valdo do Pequedos Mano. Paranatama. Joia da casa. Que volta. Sapra Zenta. Vem a 10.93. Dupla da Série A. Do Lope da Pisa. Paranatama. Paulo de Sapra Zenta. Vem no Moral. Vem a 10.93. Fica tendo você para retornar. Volta lá. Ricardo Machado. Aí para voltar. Ricardo Machado. Que vem depois. Ricardo. Vem na 10.94. Aperta sobre lá. Também. Luca. Lá. Aperta. Luca 10. 96. Didi Martins. Bicenha. Aperta para vir. Olha a vida. O Paulo voltava. Vem no Moral. A sua vez. Vem Paulo Machado. Dupla que é. Parabéns da Série A. Lopes. Alô. Ricardo para voltar. Vem depois. Ricardo. Foi no Brato. Dupla que é. Parabéns da Série A. Lopes. Paranatama. Já na casa. Ele monta. Mano. Monitei voz. Aí na 10.93. Fica tendo você para retornar. Ricardo Machado. Já pode vir. Aí. Sobe. Luca. Lá. Venda. Aí. Não foi. Paulo. Autoriza. Não foi. Partiu. Não foi. Que é. Série A. Quando passou a volta. Dessa. Dúpla. Aí. Paranatama. Boa. Precou. Já vira. Retou. Aí. Ricardo Machado. Aqui vem mais uma vez. Dupla. Voltando. Vem Vanderlei. Vamos. Lourenço. Projeto. Engenharia. Serviu. Dupla. Que dois. Mano. Repertenta. Lagoa do Ouro. Vem a 1094 na pista. Depois vem Luca Lapenda. Luca Lapenda 1096. Falta Luca Lapenda para vir na 1096. Sobre lá Didi. Didi na 1000 também para vir. Vem Didi na 1000. Alô Ezequiel. 1106. Olha. Vem do Ricardo Machado. Aqui vem do Morão. Vem para o Pura. Sua vez. Dupla. Que dois. Repertenta. Lagoa do Ouro. Vem na 1094. A pista é liberada. Sanga aberta. Aí. Prepara para vir Luca Lapenda. Olha aí. Ricardo Machado. E o Vanderlei. Que está no Morão. Está no Pura da sua vez. Bora. Boa. Boa. Oi. A 1094. Bora. Boa. 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 Demorou aqui. Bora. Demorou. Vamos andar. Olha aí. Ricardo Machado. Que vai descendo. Dobla. Torreza. Boa. Já partiu. Vai. Boa. Vai. Na 1094. Vai. Dupla. Gui. Dois. Pane. Representa aí. Lagoa do Ouro. Vem Luca Lapenda. Vem Pedro. Aí. No Boa. Ricardo Machado. Chama na mão direita. O Boa. Pesou. Vemora. Zero. Aí. Já pode vir no Morão. Pra se apresentar. Vem Luca Lapenda. Vem Luca Lapenda. Vem Pedro Neto. Vem a Jota de Rocha. Dupla. Gui. Dois. Mara Bonito. Pernambuco. Vem na 1096. Luca Lapenda. Que tá no Morão. Pra se apresentar. Volta Pedro. Dupla. Di Bonito. Representa a Jota de Rocha. Dupla. Quedos. Mara. Representa o Pernambuco. Vem na Cigarela. Já prepara você Didi Martins. Pra votar. Didi. Aí. Didi. Pra votar. Didi. Vem na Missinha. Volta. E vem Didi. Ezequiel. Também pra vir na 1106. Alô Bruno Piaba. Tudo bem Lucas. Beleza? Aí. Luca Lapenda. Que vem na Morão. Lucas. Que está para dentro. Vem na Morão. Vem a Jota de Rocha. Deixe ele quietinho. Pode. Deixe ele quietinho. O doceano. Da pista liberada. Luca Lapenda. Que vem na Morão. Vem Pedro Neto. Vem a dobra. Aqui. Dos bani. Representa a Jota de Rocha. Aí. É bonito. Pernambuco. Aí. Na 1096. Doutor. Doutor. Só que aperta. Também partiu. Precou. Virou uma vez. Tem que passar. Desceu. Valendo. Trabalho. Vai descendo. Polição legal. Vai no boi. Recebe a cauda. Faça sua volta. Rocha no 1096. Monta a Cicarelli. Vai no boi. Luca. Chama na canhota. Escapulir. Vem embora. Zero. Aí. Didi. Que vem na Morão. Vem junto de novo. Vem junto. Vem a fazenda da Vera. Aí. Itaíba. Pernambuco. Dupla. Retorna. Praça apresentada. Na MC que está na Morão. Dupla volta. Vem. 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 Didi. Geraldinho. Que vem. Um sulado. Da pedra pra retornar. Já volta você, Ezequiel. Ezequiel. Pra vir na 1076. Vem depois. Aí depois já volta Ezequiel. Na 1076. Já sobe lá, Ezequiel. Ezequiel chegando. Da pedra pra voltar. Vem, Ezequiel. Fica atento na chamada também. Pra vir aqui. Assinar. Prepara e vem. Volta. Murilo Ferro. Ezequiel. Pra voltar. Murilo Ferro também. Pra voltar. Murilo. Sobe lá também. Jessinho Ricardo. Da pedra pra vir também. Bernardinho Galindo. Bernardo Galindo. Aí Didi. Lateado pelo Geraldinho. Na pista turista. Sanga perta pra ele. Vai no Corona. A Missinha descendo. Fazenda tá pera. Itaíbo. Pernambuco descendo. Vai no Boa. Recebe a calda. Vai Didi. Vem, Ezequiel. Acredita. Chama na mão direita. Vai pesou. Vai mora. Zero. Seu aproveitamento. Perdeu. Não volta mais. Vem, Ezequiel. Vem, Laércio. Trinta correiro. Correiro. Trinta duplas. Vinte errado. Da F zero. Ok. Ezequiel já volta. E Laércio. A dupla do Páquio. Lourival Brandão. Que volta no Branco. Aí vem Alagoas. Aí vem na milsa. De cem no Morão. Já vem, Ezequiel. Vem, Macarrão. Dupla. Chega. Anda perto pra cá. Toma lá. Volta, Murilo. Volta, Vito Ferro. Aí o Ezequiel. Já vem na pista. Ele volta. O boi tá no Branco. Ezequiel. Que essa parte. Ele vem, Macarrão. Vem, a dupla. Que dos banos. E repartenda. Vá aqui. Lourival Brandão. Ouro Branco. Alagoas. Ouro Branco. Tudo certo. A pista é liberada. Ele vem na mil sete e seis. Viu? O sete e seis. Na pista. Ele monta. Dom Lourde. Mão. Dupla aqui. Repartenda. Ouro Branco. Alagoas. Volta, Murilo. Vai, Ezequiel. Descendo. Todos os outros. Sangam aberto. O boi partiu. O boi. Aí no protetor. Da cauda do boi. Passou a volta. Ele monta. Dom Lourde. O animal do Rojão. Aí Ezequiel. Descendo. Capricha. Chama na mão direita. O boi pesou. Vem, bora. Zero. Aí é Murilo. Que vai voltar. Volta, Vitor Ferro. Aí é um. Zero sete. Murilo. Um minuto. Murilo. Ferro. Um minuto. Um minuto. Marca aí. Para o Marcal. Um minuto. Pode aí, Mar. Aí é Murilo. Ferro. Depois de assim o Ricardo. Vem, Murilo. Ferro. 1107. Aí já vem. Já vem, GECIM. Cadê GECIM? Vem, GECIM. Vem, GECIM. Xacara Praeso. um minuto um minuto aí Cristóvão Boaras WS lança a premiação pronto preparado e querendo um incentivo e valorização para aqueles que acreditam nessa genética de valor serão mais de 10 milhões em prêmios para os filhos dos garanhões Dom Príncipe Bar e a Strict of Fring na vaquejada e no Três Tambores um carro zero para o filho dos garanhões mais pontuados a cada seis meses além de motos e prêmios em dinheiro, nas provas oficiais da ABQM e no campeonato BetVip Portal você está pronto preparado e querendo então bota o seu produto na pista e venha faturar essa super premiação essa apresenta ele volta de assim vem a dupla e repartida a chácara para isso 11 e 9 na pista 12 e 9 no mural dupla e a volta essa apresenta alô Bernardo Galino para retornar já vem a seguida vem Bernardo na 11 e 12 Felipe 11 e 17 alô Guilherme Pita 11 e 19 Alberto Bezinha para ver Alberto aí a chácara para isso na pista São João dupla que dos bando Pernambuco na pista ela se apresenta vem Jace voltando 11 e 9 a dupla que retorna se apresenta o botão no plástico sangue aberta balança boiada aí depois dele volta Bernardo para para vir Bernardo Galindo aí o Jace autoriza sangue aberta vai no boi dupla que retorna para a gente está chegando para isso São João do Cariri dupla que dos bando Pernambuco descendo a 11 e 9 vai no boi vem Bernardo voltando capricha a dupla vai para a faixa para fazer valer desfila chama na canhota o equilibrou vai embora fala meu amigo Léo Kauá aí é Bernardo que vem no mural dupla volta vem Gustavo Galindo dupla que a volta Jace apresenta dupla do rádio Sampaio dupla que dos bando Pernambuco dos índios 1112 a dupla vem chegando vem no mural já volta essa apresenta fica tendo você para cá dar a volta Felipe rádio FM 94.5 GSN Engenharia aí é Palmeira de Alagoas aí já volta Bernardo que essa apresenta a piscina liberada fica tendo você para votar Felipe Felipe Santiago na cancela para retornar já fez aquele filipão Felipe é 11 17 para vir Felipe Guilherme é 11 19 Alberto 11 25 Siga Ezequiel vem para cá Ezequiel ô Filipão bom dia Felipe grupo JR serviços a melhor limpeza das vaquejadas do Brasil Marco Bouchard é sempre sorridente ganhou na lota ontem zero Aí é Felipe Santiago que vem para se apresentar, viu Felipe? Tem Gilmar Maracchiara, vem a dupla aqui dos bandos, a dupla que representa a feira. Filho de Santana e a Bahia que vem no Moral, meu amigo Felipe. Como é que tá, Felipão D'Aiote? Satisfação revela, meu amigo Helio. Tá vendo o Livinho, esse dia tudinho aqui, rapaz. Tá bem, tudo de pai? Semana que vem lá no Grupo Fofão, viu? Tamo junto. É Tinta que tá aí, hein? Como é que tá, Tinta? Tá bem, Tinta? Tem a galera lá de Filho de Santana. Aí são meus conterrâneos da Bahia que vem no Moral, dupla de feira. Arasararate, Felipe Santiago montando o Black, dupla e rojo. Ao seu lado, Velho Tito. Representa a minha cidade, Feira de Santana, Bahia, na pista. Bora, vai, boi. Aí o Filipão que vem no Moral, dupla que autorizou a sua cabeça, aí desce a Bahia. Representa a feira, vai no boi. Passa a volta e continua, capricha a dupla. Ele monta o Black, dupla e rojo. Vai no boi, Filipão. Seca na mão direita, pode desequilíbrio. Vai pesar, vai embora. O zero. Vai haver o Guilherme Pita, se apresentava o Guilherme. Guilherme Pita, que vem 11h19, Guilherme Pita. Cadê Guilherme, pra vem Guilherme Pita. 11h19, aí volta o Fernando, depois dele vem o Alberto Bezerra. Ó. Ó lá. Se não tem freio, pega no muro, viu? No oferecimento da BetVip, o Campeonato Brasileiro das Laquejadas, do Rancho Nutrição Animal, Melhor do Brasil, Prefeitura Municipal de Paranatama. Mano Móveis. Luiz das Missangas também patrocina o evento. J.R. Móveis. Tenório, alto pé, sasar melhor do Brasil, é Tenório. Vamos lá, Guilherme. Aí é o Guilherme Pita, voltando, dupla, que autorizou o Sangapeta, para o Boi. Aí Guilherme, desce o Fernando. Repartida, Recife. Vai no Meduíno, Roland Wilde, recebe a calda, passa a volta, já desce a dupla. Vem o Alberto Bezerra. 11, 19, descendo, chama na canhona, do Boi Pesor, vai embora. Zero. Vai retornar Alberto Bezerra, Gleice Riquet, que vem o celular, vem a dupla, que dos banos e repartida. Senteziza Bezerra. Retornar a dupla, ligar em 11, o Pernambucano, que se apresenta. 11, 25 na pista, fica a ter você para voltar, Ezequiel. Ezequiel vai voltar na 11, 27, a dupla, chegando a pedra para vir lá, Caio Almeida. Caio Almeida é 11, 30, Caio Almeida, Lucas Sampaio, 11, 32. Alberto, 11, 37, mais uma vez. E Alberto Bezerra, que vem no Morão, dupla, volta, Sampaio Netano, Gleice Riquet. Dupla, aqui, dos banos amastados do Paraguai, Senteziza Bezerra. Vem, garante, meu Pernambucano. Dupla, vem no Morão, já Sampaio Netano, vem para o Boi, na sua vez. Autorizou, saca a perda, vai no Boi. 11, 25, descendo, vai no Boi, partiu, posição legal, vai desfilando, vai no Boi, Alberto Bezerra. Vem, Ezequiel, vem, Ezequiel. Aí, Alberto, no Boi, passa a volta, já continua. Capricho, chama na mão direita, vai. Valeu, boa. Aí, vem, Ezequiel, volta, vem, Ezequiel, vem, Laércio. Aí, Opaque, Lorival, Prandão, vem a dupla, aqui, dos banos amastados do Branco. Vem, Ezequiel, vem, Macarrão, na pista, 11, 27, voltando, aperta para retornar em seguida. Vem, Caio Almeida. Aí, já volta novamente, Ezequiel, no Morão, vem, Ezequiel, vem, Macarrão. Dupla, rei, para dentro do Paraguai, Lourival, Prandão, dupla, aqui, dos banos amastados do Branco. Aí, Vela Goz. E na 11, 27, na pista, ele manda o Dolor, de aperta para votar, Caio Almeida. Vem, o Caio, volta, volta, Caio, vem, Reni. Aí, Almeida, para votar, vem, Reni, volta lá, Lucas Sampaio. Vem, Lucas Sampaio. Tudo certo, Ezequiel, já vem, no Morão, para buscar o banho da sua vez, Ezequiel, que volta, se apresenta. Aí, já fica atento, dá chamada para retornar, volta, Caio Almeida. Fica atento, vem, Caio Almeida, vem, Caio Almeida. Aí, Ezequiel, já vem, no Morão, Ezequiel, já volta, para se apresentar, Ezequiel. Aí, Ezequiel, vem, Laércio, vem, a dupla, aqui, repartida, o Pai Glorifão, do Brandal, dupla, aqui, dois, mando, Ouro Branco. Aí, Vela Goz. São Graberto, Boi, Partido, Mano, Boi. 11, 27, que vai, descendo, vem, Caio Almeida. Aí, Ezequiel, vai, Laércio, recebe a corda, passa a votar, ele representa, Ouro Branco, Alagoas. Vem, Caio, vem, Ezequiel, chama lá direito, vem, Caio. Zero. Aí, a dupla, já está, pretendo, vem, Caio Almeida, voltando, vem, Reni. Em Caio Almeida, volta, Reni, Aracaju, dupla, aqui, dois, mando, grupo, Giovanni Almeida. Agro da sorte, dupla, aqui, dois, mando, Aracaju, Sergipe. Vai, retornando, a 1.130, que está na pista, fica, tira, você, para votar, Lucas Sampaio. Lucas Sampaio, na 1.132, chegando, Alberto, 1.137. Reginaldo Silva, 11, 38. Tudo certo, a pista é liberado, Caio Almeida, que vem, montando, faz já, noturno, dupla, aqui, dois, mando, Aracaju, Sergipe. Aí, é, grupo de Alphana, Merda. Representa o Agro da Sorte, o celular, Reni. Vai, Caio, vai, Reni, vai, Caio Almeida, vai, Reni. É, Aracaju, Sergipe, grupo Agro da Sorte, grupo de Alphana, Merda. Vai, Caio Almeida, descendo. Zero. Vai, volta, Lucas Sampaio, que vem, no let, Apolo Silva, Lucas Sampaio, que está, prendendo, vem, dupla, aqui, dois, banho, representando, Rante Cavaleiro. Aí, vem, Branquinha, volta, Alagoas. Aí, Lucas Sampaio, vem, Pedro, prendendo, número 9, 11, 32, aperta, pra cá, retornar, seguida. Volta, Alberto Bezerra. Aí, vem, do Lucas Sampaio, está, prendendo, Lucas Sampaio, número 9, montando, tem campeão nacional. Animal, let, Apolo Silva, dupla, aqui, dois, banho, representando, Ancho do Cavaleiro, Branquinha, Alagoas. Volta, na 1.132, dupla, vem, chegando, boi, está no prédio, bora lá, aperta lá, arranca a tampa, e vai, boi. Aí, já volta, Alberto Bezerra, volta, Alberto. Vamos lá, Luquinha, bom, no prédio, vamos embora. Animal, que é tricampeão do Cusco, que é tricampeão da BQM. É três vezes campeão brasileiro de faquejada, ele volta, vem, agora. Tricampeão pela BQM, let, Apolo Silva. Ancho do Cavaleiro, dupla, que volta, reparei, da ela, Branquinha, Alagoas. Alçulado, Veperro. Volta, filho, Brantão. Atual detentor do cinturão do X1. Vai, no boi. Aí, Lucas Sampaio, descendo, autoriza, o boi, já partiu, mas não põe, vai ele. Boa, Z32, descendo. Aí, no let, Apolo Silva. Treca na direita, vai, vai. Fala, boi. Aí, já pode, vem, Alberto Bezerra, voltamos. Reginaldo Silva, para votar na 11,38. Aperta para votar, Samuel. Samuel na 11,52. Gilvan, 11,55. Luca, 11,62. 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 3. E aí, Alberto Bezerra. Manda as ordens. A 11h27, Ezequiel. O ITV foi zero. E aí, Alberto Bezerra. A mão direita, a boi pesou, foi embora. O quê? Ô, pessoal, caiu uma luva ali. Acho que é doido demais de vocês ali, ó. Olha o Samuel que vai voltar no final. Vem, Samuel. Vem, Samuel. Vem o carro. Vem a dupla aqui. Dupla aqui. Representa... Adivinha quem é? Sou eu, Bebeiros, o Tirozinho. Eu vim aqui pra contar uma super novidade da BetVip pra vocês. Lá tá rolando o grupo dos VIP. Você já ouviu falar do grupo dos VIP? Está rolando sorteios incríveis, gente. Lá, as bancas de até mil reais, gente. iPhone, kits exclusivos e muito mais. Pra você fazer parte, é só escanear o QR Code agora e entrar no grupo. É, entra no grupo dos VIP. Não perca essa chance. Aqui a sua aposta sempre tem tratamento VIP. Porque você, pra gente, também é VIP. Mas cuida. Coloca logo aqui a câmera no QR Code e vem fazer parte do grupo dos VIPs. Um oferecimento... É BetVito. Vai, Tururu. Cuida, gente. Vem fazer parte do grupo dos VIPs com a gente. Só que você será sempre VIP. Vai, Samuel, descendo. Vai, Samuel, trabalha, Samuel. Recebe a calda, passa a sua volta. 11h52. Vai, Samuel. Traga a mão direita. O equilíbrio foi embora. Zero. Vai, Gilvão Vaqueira, que vai votar. Gilvão Vaqueira. Vem geral do Neto. A dupla que repareta. Agropecuária e a fazenda LL. Vem, Campo Grande. Volta, Alagoas. Vai retornar Gilvão Vaqueira. Vem no meu nome. Gilvão Vaqueira. Aperta pra retornar. Lucas Sampaio. Lucas Sampaio na 11h62. Pra votar, Lucas Sampaio. Gilvão Vaqueira na 11h72. Vem no Falcão, 11h81 pra votar. E aí, Gilvão Vaqueira. Que vem no meu nome. Gilvão, que é Sampaio da Renda. Ele vem em busca do pôr da sua vez. Dupla Sampaio, a zelta. Fazenda LL. Dupla que dos manhã. Ré para Renda, Campo Grande. Aí, Gilvão Vaqueira. Dupla que autorizou. Sampaio Aperta. Mas não vai abrir com a vez. Vai passar, Geraldo. Vai, Gilvão descendo. Aí, Gilvão Vaqueira. O solado Geraldo Neto. Dessa dupla que repareta. Aras e Aleó. Campo Grande aí, Alagoas. 11h55 descendo. Vai pra faixa pra fazer. Valeu, chama na canhoto. Boicai. Valeu, boi. O dia vem do Lucas Sampaio. No morão, dupla voltando. Vem Lucas Sampaio. Volta a Luga. Vem Pedro Brandão. Vem a dupla do Rancho. Do Cavaleiro. Vem a dupla aqui dos manhã. Braquinha. 11h62 na pista. Já fica atento você pra votar, Gilvão Vaqueira. Passar na inspeção e votar, Gilvão. Vem Gilvão na 11h72. Júnior 11h81. Alex. 11h95. Doutor Neto Ferro 12h22. Kaique 12h23. Passar na inspeção pra votar lá você, meu irmão. Volta lá. Vamos apostar como a vaquejada de Lagedo vai bombar. Vem aí a sétima edição da vaquejada do Aras da Roça. Com 260 mil reais em prêmios. E a etapa do campeonato aposta ganha. Vaquejada de Lagedo. De 17 a 21 de abril. Com boiada de qualidade. Com fraternização entre amigos. Boi na faixa. E muito forró. Pode juntar a turma. Essa será a maior de todos os tempos. Aí vem branquinha voltando em Vela Goz. Vem no lente. Apolo Silva animal que é tri campeão nacional pela BQM. 11h62 é quem tá no Moral, tá na pista. Fica atento você pra vir. Vem Gilvão, vaqueiro. Lucas Sampaio que vai voltar na pista. Ele volta a sapra frente do Boitano Brato. Ora o torreio da sangue aberta. Balança a boiada. Vai, boi. Vai, boi. O animal extraordinário da raça. Quatro mil. Animal três vezes campeão pela BQM. Lente apolo Silva. Vai, boi. Preca virou. Aí é o Gilvão Vaqueira que vai voltar para se apresentar. Geraldo Neto quer ver o celular. Vem Gilvão. Geraldo Neto. Boi Escapuliu. Retorno. Escapuliu. Retorno atrás. Boi Escapuliu. Dupla vai pro retorno. Vem Júnior. Vem Berga. E o ão Falcão voltando. Vem Berga. Pá que agora o Falcão. Dupla aqui. Dois maras. São João do Pernambuco. Vem na 11h81. E o ão Falcão. Um minuto. E o ão Falcão não vem. Um minuto. É você, Júnior? É você? Vem pra cá, meu irmão. Fala, galera. Recadinho pra você que já tem o seu cadastro na BetVip. Agora você indica um amigo e você ganha R$100 de bônus. É isso mesmo. Acima de R$30. Cada amigo seu que fizer o depósito, você ganha um saldo de R$100 de bônus na Bet dos Vips. Ok? É só você clicar aqui, ó. Clica aqui no bonequinho. Indicações. Copia o link e manda pra quem você quiser. Quanto mais amigos... ...que dos mori-her, prenda seu gol. 11h81 na pista. Já fica a ter você pra retornar. Volta lá, Alex. Alex Nune pra voltar. Alex Nune chegando do Neto. Ferra, que é esse lado do Neto. E o ão Falcão já volta. O Bega na pista. O Paguei agora. Falcão que volta, seu gol. 11h81 no Morão. Já fica a ter você pra retornar. Já sobe lá. Vem, Alex. Alex pra vir depois. Apeta e vem lá, Alex. Vem, Alex. E o ão Falcão que vem no Morão. Boitado no Nete. A pista é eliminada. Ele vem em busca do Boi da sua vez. Bora pro Nublet. E o ão Falcão que vem mais uma vez. Dupla volta para essa praia de topo. O Itano Nete, sangue aberto. Vá, que é Gregorio Falcão que volta, seu gol. 11h81 descendo. E a dupla que autorizou o sangue aberto. Eu vou partir, mas não vou deixar passar. Se eu vou passar, pega pra correr. Vai, Júnior Falcão, vai ao Bega. Vai, Júnior, vai, Bega. Vai, Júnior, vai, Bega. Vá, que é Gregorio Falcão descendo. Desce a luar, desce a 11h81. Vem, Alex Nunes voltando. Passa a volta, continua. Chama na canhota, vai passar, vai embora. Zero. Aí o Alex aqui vem chegando. Tiago Martins já vem ao sonar. Volta, Alex, vem Tiago Martins. Vem na 1195. A dupla que representa. C.T. Alec Nunes de Bimini. A dupla que vem de Bimini, Pernambuco, na pista de irmã do Guerreiro. Vai lá o Guerreiro, o suíte, o uísse, a dupla se apresenta. Vem lá, vem o doutor Neto Ferro, vem o doutor Neto. Alô, senhor José Dacal. Alex aqui se apresenta na pista dupla. Volta, o Betano Blete é 11h95 na pista. Fica atento, você é pra votar. Vem o doutor Neto. Doutor Neto é 12h22. Kaique, 12h23. Leo Akauan, 12h26. Lucas, 12h35. Voltando, a pedra é lá, vem lá. Tudo certo, a pista é liberada. Alex aqui, vem lá, volta, Alex, voltando, vem Tiago Martins. Aí, acertei, Alex Nunes, que volta, dupla aqui, dois comandos, Bimini. E Bimini, Pernambuco, 11h95. Depois volta, vem o doutor Neto Ferro, vem o doutor Neto. Alex já se apresenta, o turismo da sangue aberta para ele. Aí, Alex descendo. Dupla que leva a bandeira da capital. No começo, o Pernambuco, em Bimini, Pernambuco. Aí, no Guerreiro Power. Aí, Alex descendo, passa a volta, chama na mão direita, vou dizer que ele brincai. Valeu, oi. Aí, doutor Neto Ferro, que vem namorando para essa planetava, hein, doutor Neto. Ah, na 2M, Guasvela, Pernambuco. Ei, doutor Neto, é a 12h22 que se apresenta, fica tendo você para votar, vem, Kaique. Falou. Está preparado? Está chegando a hora. Na ponta do processo, passou, não, de me encontraram. Aí, não moriram. O campeonato Portal BetVip. A maior vaquejada de todos os tempos. São 350 mil reais em prêmios. De 17 a 21 de abril. No Parque João Levi, em Santa Bárbara, Bahias. E aí? Vai perder? Organização. Grupo João Levi, Grupo Fofão. Apoio. Governo do Estado da Bahia. Prefeitura Municipal de Santa Bárbara. Terra Santa Notícias. Você que está aí na transmissão e ainda não fez seu cadastro da BetVip, aponta para o QR Code, faça já o seu cadastro e venha ser VIP você também. Um oferecimento, BetVip, a Bet dos Vips. Tem que ter, Beto. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter, Beto. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter, Beto. 1.222, número 1, doutor Neto Ferro, aí o Tomatos Azulado, duplique dos pães, ré para dentro, área 2M, Águas Belas, Pernambuco, Caíque para votar, depois vem Caíque, Caíque Bezerra para votar, Caíque é 12h23, aí aquecendo para vir, Léo Acauão, viu Léo, bora para a Boi, vamos lá pessoal, parou, parou, perdeu o ritmo, parou, aí vem doutor Neto, vai estar no red, bora balaça, boiada, Caíque para votar, depois vem Caíque, aí é doutor Neto Ferro, na pista, turista, sangue aberta, lava a Boi, aí doutor Neto, aquecendo, doutor Zoboi, bregou, oi já bregou, tá valendo, ficou para trás, retorno, vem Caíque, vem buscar o fiscal, aí o Caíque Bezerra, no Mourão, vem Marcel, vem a dupla aqui dos pães, ré para dentro, Rancho J.R. Rocha, vem Palmeiras do Gíria, vem Lagoas, vem na 12h23, no Mourão, buscando o Boi da sua vez, aperta para votar, Léo Acauá, Léo na 12h26, já vem depois, vem Léo Acauá, Lucas Mavão Pox também para votar, Lucas, foi na pista. Tudo certo, a pista é liberado, o Caíque no Mourão, vem Caíque, a dupla voltando aqui, vem repartida, Rancho J.R. Rocha, Grupo J.R. Rocha, no Mourão, dupla aqui dos pães, aperta, vai no Boi, é o Alagoas, aqui dos pães, a Palmeiras do Gíria, descendo, vai no Léo, vai no Boi, Caíque, chama na mão direita, Boi, pesou, foi, mora. Zero. Vem retornando, Léo Acauá, vem de um de novo, Léo, é a dupla aqui dos pães, ré para dentro do Paca Acauá, Garões, Pernambuco, convidando o Brasil para a primeira semana do mês de novembro, grande final do campeonato, aposta, ganha de vaquejada, vai de 500 mil na premiação, vaquejada, que traz a marca do Paca Acauá. Léo Acauá já vai voltar para se apresentar, vem do Boiweze, em montão do animal do Boiweze, a 12h26 da pinta, fica a ter você para votar, Lucas, Lucas Marmobox para vir na 12h35, chegando, aperta para votar, Tamir, vem Tamir na 2003, vem Tamir chegando, Preta Amaral, subindo Preto, sobe Preta Amaral, Guilherme Pitta, alô Rodolfo Oliveira, representante do Paca Acauá, Léo Acauá na pinta, ele volta, vem a dupla que convida para o super-evento, vaquejada em novembro, primeiro final de semana de novembro, vaquejada, que vem trazendo a final do campeonato, aposta, ganha, Paca Acauá, Guilherme Pernambuco, já prepara para vir, já sobe lá, Lucas, olha a vida, o Léo se apresentar, volta, Léo, que é muito animal do Boiweze, agora aqui, bora, balaça boiada, sangue aberta, vai, 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 aí, montando do Boiweze, a dupla volta, o Léo Acauá, vai, o Léo, bora, balaça boiada, arranca a tampa, aí, vai, 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 junho de novo, que tá na moral, dupla, que é o autorizou, sangue aberta, representa o Paca Acauá, convida o Brasil para o primeiro sábado, primeiro sábado de novembro, final do campeonato, aposta, ganha, valeu, vem, Lucas, vai, Léo Acauá, chama na mão direita, o Boiweze, o Boiweze, bora, zero. Lucas, Mabobox, aqui vai, voltava, Inglês, Henrique, a dupla, voltando, Garinhões, a dupla, que é, para dentro, grupo da Mabobox, vem na 12h35, a dupla, chegando, o Sá, para dentro, o Tamir, para voltar, depois, acaba, é, para para voltar, depois, vem, Tamir, vem, Tamir, 2003, para voltar, Tamir, sobre lá, Tamir, preto, a moral, volta, preto, vem, preto. Aí, o Lucas, Mabobox, na pista, ele vai, para dentro, a volta, Inglês, Henrique, a dupla, voltando, dupla, que é, dois, para, garinhões, aí, na 12h35, a dupla, que representa, grupo Mabobox, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, aqui, bora, aperta, bala, essa boiada, vai, boi, alô, Tamir, para voltar, vem, Tamir, aí, depois, do Tamir, já volta, preto, amaral, depois, volta, vem, Tamir, aperta, para voltar, preto, volta, preto, amaral, Lucas, é, que vem, na sua investida, autoriza, sangue aberta, Lucas, vai, desce, montando mal, quer levar a pelagem, vai, amarelo, vai, Lucas, desce, no posição correta, legal, vai no protetor, recebe a corda, passa a volta, é, para a cinta, garinhões, vai para a faixa, Lucas, chama na direita, vai, vai, valeu, boi, vai, amigo, Tamir, voltar, Rodrigo Pereira, vem, Tamir, vem, Rodrigo Pereira, ao redor do campo, projeta, Groupe Guários, e Bimini, Pernambuco, retorna a 2.30, no moral, vem, montando, splash, e tolbata, na pista, dupla, preto, amaral, preto, amaral, para vir, na 2.004, vem, depois, sobe, preto, amaral, já sobe lá, Guilherme Pita, vem, Guilherme, chegando, Rodolfo Oliveira, roda aí, para voltar mais uma vez, vem, Guga Portela, sobe lá, também, Cauã, alô, Cauã Bel, alô, Bel de Cauã, para a Fibel. Tudo certo, a pista liberada, já vem, no moral, vem, também, vem, Rodrigo Pereira, representando, do campo, projeta, Groupe Guário, e Bimini, vem, na 2.003, dupla, que é 2.003, Bimini, dupla, que representa, do campo, projeta, Groupe Guários, Bimini, bora, também, bora, também, bora, no preto, já, prepara, praqueta, na preta, amaral, já, volta, preto, volta, preto, amaral, aí, o também, no moral, bora, também, bora, também, bora, também, bora, também, essa gaveta, balança, aboiada, vai, boi, vai, também, descendo, autorizou, essa gaveta, boi, brincou, tá valente, boi, passar, pega, pra correr, volta, preto, amaral, vem, preto, amaral, voltando, vai, também, descendo, vai, Rodolfo Pereira, aí, não, boi, dupla, que representa, do campo, projeta, Groupe Guário, Bimini, aí, na 2003, chama, na mão direita, boi, coi, qual, boi, aí, preto, amaral, que vem, no moral, vem, pelo, vem, a dupla, que representa, por conselho, essa, é, 2004, que tá, na pista, dupla, que representa, supermercado, por conselho, Guilherme, pinta, pra voltar, em seguida, vem, Fernando, Guilherme, pinta, na canseira, pra voltar, depois, volta, Fernando Santos, é, 2005, chegando, a pedra, pra reta, na Rodolfo Oliveira, volta, e vem, Rodolfo Oliveira, põe, na pista, tudo certo, a pista é liberado, o preto amaral, que vem, voltando, para se apresentar, doblou, autorizou, sangra aberta, vai, no boi, ao celular, vai, pelo, brandão, doblou, que representa, supermercado, por conselho, e a 2004, descendo, boi, partida, vale, perfeito, vai, no boi, que recebe a calma, passou a volta, preto amaral, volta, Guilherme, pinta, preto amaral, capricho, já chamou na mão direita, vai, peso, vai, mora, zero, vem, retornando, Guilherme, pinta, votando, Fernando Santos, é, quer ver o celular, vem, a dupla, que representa, o PRP, gravatar, Pernambuco, dupla, já volta, novamente, ele volta, vem, não, vem, Guilherme, pinta, vem, para o Pura, a sua vez, vem, Guilherme, apresentar, apesar da você, para votar, Rodolfo Oliveira, Rodolfo Oliveira, para votar, depois, na 2013, vem, Rodolfo Oliveira, já sobe lá, o daí, o daí, para votar, na 2020, sobe lá, também, Guga Portela, vem, Guilherme, pinta, e Fernando Santos, na pinta, ele volta, o grupo RP, autorizou, sangra aberta, vai, foi, foi, na contramão, rompendo, vai, descendo a dupla, aí, Guilherme, vai, Fernando, o grupo RP, vai, na 2005, foi, rompendo, volta, Rodolfo Oliveira, foi, entrou no meio dos animais, está valendo, tenta votar a dupla, recebe a cauda, ainda, passou a volta, vai, que dá, capricha, chama na canhota, foi, perdoa, foi, mora, zero, aí, Rodolfo Oliveira, que vem, no Morão, vem a dupla, que vem, começa a freitas, representa, Manarim, Pernambuco, entrou na 2013, dupla de Manarim, Pernambuco, na pinta, ele muda, Milene de Apolo, cinquenta, correiro, Pedro, correiro, cinquenta, duplas, dezesseis fizeram, trinta e quatro erraram, ok, aí, Rodolfo Oliveira, vem, mandando, abraça, galera, lá, em Manarim, está conectado, ao vivo, aí, pela Mais Vídeos, aí, Rodolfo Oliveira, que vem, no Morão, vem, Rodolfo Oliveira, aí, Rodolfo Oliveira, vem a dupla, que é a partir da Manarim, aí, aí, começa a freita, Manarim, Pernambuco, ponta, animal, Milene de Apolo, aí, na 2013, a pinta é liberada, o Boitano Frente, sangue aberta, vai, 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 Rodaí, na cancela, pra que é a tonave de bois, depois, volta, daí, Marcos, pra voltar, vir, depois, vem, Rodaí, Rodolfo Oliveira, e mais, no Morão, dupla, que é a autoridade, sangue aberta, eu vou partir pra ele, aí, pra que é a primeira, começa a freita, Manarim, vai, na 2013, desce a dupla, posição legal, passou a volta, Rodinó, vem, Rodaí, voltando, aí, Rodolfo Oliveira, zero, aí, o Rodaí, que vem, apresentar, vem, neguinho, voltando, vem a dupla do Pagmari, Diogo, vem a dupla, aqui, dos Bandarueira, vem a dupla, chegando, apresenta, 2020, dupla, de Aruira, chegando, aperta, pra voltar, já vem, vem, Cauã, de Abel, subindo, João Donato, chegando, do Neto Ferro, é a sequência, aperta, lá, preparo, vem, aí, o Rodaí já vai voltar, para essa primeira etapa, e o Morão, vem buscando, por essa sua vez, dupla, volta, essa prazer, vem a 2020, voltando, é a 2020, dupla, que representam, do Pagmari, do Marinho, Diogo, é a Aruira, voltando, vem a dupla, que representam, o Pará, aqui, me deu o Rondão do Pará, no Morão, bora, balança, boiada, sangue aberta, vai, boi, aí, prepara, vai, vem, Guga Portela, vem, Guga, voltando, ó, daí, já vem, no Morão, dupla, aqui, autoriza, sangue aberta, para ele, vai, para o Pará, do Pará, Rondão do Pará, que vai descendo, pode voltar, Guga Portela, vem, Guga, aí, vai, ninguém, trabalha dupla, vai, no Boi, é Rondão do Pará, desce a 2020, acredita, chama na direita, vai, 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 retornar, Guga Portela, vem, no Morão, vem, o Guga, vem, Guga, voltando, viu, Rã, em Santa Ana, a dupla, que é, dos Barataraia, vem, na 2020, na Pite, ele muda, Marrone e Braia, vem, a dupla, que representa, Alagoas, falou, Cauã, de Abel, para voltar, Cauã, vai, retornar, Cauã, de Abel, tudo certo, vem, Guga Portela, aí, Guga Portela, que está no Morão, para se apresentar, vem, Guga, Rancho, Santana, dupla, aqui, dos Barataraia, é a 2020, e a do Morão, vem, montando, Marrone e Braia, cá, vai, para Cauã, vem, Cauã, em Diabel, para voltar, vem, Cauã, aperta, para voltar, vem, Cauã, aí, quem sabe, Guga Portela, que está no Morão, vem, para o Morão, da sua vez, vamos lá, Guga Portela, que está na presença, autorizou o sangue aberto, vai, vai, é, aparecendo, talaia, desce a dupla, posição legal, recebe a cauda, passa a volta, vem, Cauã, aí, não foi, Guga, chama na direita, vai, cai, vale, vai, aí, o Cauã, em Diabel, que vem, para se apresentar, vem, Cauã, aí, casa, top, ração, do Black, dos Barataraia, São Domingos, Pernambuco, aí, vem, Cauã, no Moral, vem, Cauã, aí, montando, Royal, Dash, Luiz, a dupla que representa, casa, top, rações, São Domingos, Pernambuco, já, ventona, Cauã, vem, no Moral, vem, no primeiro, foi, Cauã, em Diabel, fica, tem você, para votar, João Donato, vem, João, depois, vem, depois, vem, Neto, Ferro, é, 2023, que está no Moral, vem, no Royal, Dash, Luiz, a dupla que repartenda, São Domingos, aí, casa, top, rações, aí, Cauã, Diabel, já, no Moral, fica, tem, João Donato, para votar, João, aí, o Cauã, Diabel, que está no Moral, para se apresentar, vem, Cauã, Cauã, que vem no Moral, vem, vai, deixa, Luiz, a dupla que repartenda, casa, top, casa, top, rações, São Domingos, Pernambuco, já fica tendo você, João Donato, para votar, João, vem igual, João Donato, voltando, vai dar para votar ele, vem lá do Doneto, tem uns irmãos da vaquejada, João vem primeiro, depois vem do Doneto, quem quiser pipoca, já tem pipoca pronta, viu, aqui não demora não, aqui é assim, dorme fazendo pipoca, e acorda fazendo pipoca, hora boa, hein, hora boa, manda para o bode, isso, Alô, Delvânio Almeida, sai por aí, né, você viu os vídeos lá, não viu não, né, ali estamos assim, raridade da raça, com essa bolsa de valores, ali é o investimento na bolsa de valores, viu, ali só cresce, semana que vem ela vai dar uma passadinha na sua mão, tem boi, tem boi, tem boi, meu filho, tem boi, meu conterrano, velho, você sabia que esse vaqueiro que tá na pista é da minha cidade, Pat? Sabia, Cristóvão? Oi. É da minha cidadezinha aí, viu? É, rochado. É, lá de São Caetano. Alô, Júnior de Abel, velho. Aí, Cavana, Moral, dupla aqui, autorizou, sangue aberta, o ex-capulinho, mas tá valendo. Vai, Cavana, trabalha dupla, vai no boi. Vai, Cavana, São Caetano, esse dupla aqui, represento a casa, top ações. São Domingos, Pernambuco. Vai, Cavana, de Abel, chama na canhota, acredita, pois vai pesar, vai embora. Zero. Aí, João Donato, que vem no Moral, vem João chegando, vem ele, vem Ferrão. Aras ao F, posta 300 de máquinas agrícolas, bom conselho, Pernambuco, meu amigo João. Tá em ordem mesmo? Vou pegar lá em feira. Tá certo? Já solta beijo já esse rapaz. De onde é esse rapaz, hein? Já beijo o queiro retardo, já solta beijo, olha aí, beija beija danado. Onde é que parte daqui? Tá mais você? Ele tem soltado beijo, desde sexta-feira que ele solta beijo aqui, é o tempo todinho. Já viu, Cristóvão, quem é? Beijo o quê? Olha ele aqui, olha. É um beija beija, meia dão. Ela já soltou outro, já. É da paz. É da paz. João Donato, que vem no Moral, dupla, que autorizou o sangue aberto, ele vai descendo. Representa, bom conselho, OEF, para os artesianos, vai na da ringa, Paulo Golden. Vai, 2026, descendo, tem aquela mão direita, vai, vai. Pode deixar. É o doutor Neto que vai votar, doutor Neto, o externeiro é o mesmo, lá passar na inspeção e voltar lá. Vem lá, Ferrão. Ô, João Augusto, externeira para o deputado da filha aqui, João. Vem doutor Neto, nem Bahia, chegando, Romerinho Pontual, chegando, aluno de Dimartes. Aguardar o externeiro dele voltar, tá certo? Pode descer agora. Ó, pessoal, quem quiser se dirigir para Santa Bárbara, tá certo? Já tem uma equipe lá de prontidão, tá tudo certo? Estacionamento impecável com água, carro, pipa, tá tudo pronto lá em Santa Bárbara. Velho Becão tá no comando lá do estacionamento. E na terça-feira à noite, o senhor Kimura manda convidar todos vocês, tá certo? Quem tiver no parque lá, quem quiser levar amigo também, pode levar. Quem quiser completar aniversário, pode completar aniversário lá. Na sexta-feira à noite, tem o churrasco do senhor Kimura lá no caminhão do grupo DM e no caminhão também do grupo Fofal. Sexta-feira à noite, tem o churrasco lá, Viu, Cristóvão? Porra. Churrasco, Guaraná e cerveja à vontade. Vamos, bro. Ah, Cristóvão, ele aqui soltando beijo aqui, ó. Aí, tá vendo? É um beija-flor. É um beija-flor da vaqueada, é. Deu beija-flor. Diferente. Pelo menos, ele não tá fazendo nada ruim, só tá soltando beijo. Olha, doutor Neto, ele vem limonar a dupla volta, se apresenta. Olha, doutor Neto, na vez ele vem chegando, vem ferrar o celular, vem a dobra que repasenta. Ara 2M, Águas Belas, Pelabuco. Dupla, vem no moral, vem na busca do por da sua vez, dupla, está apresenta. Vem na 12,22, nem é 12,30, 20,30. Nem já vem, nem Bahia chegando, Romerinho pontual, Didi pra voltar, Gerson Neto, Mero Vaqueiro, sobe também Gabriel, Ronaldo Rodrigues, Rodolfo Oliveira. Olha, doutor Neto, vem buscando por da sua vez, dupla volta e vem no moral, tá na pista. Bora, para lá, se apanhar, manda boidão, manda boidão. Segura aí. Segura aí. de usar a munheca inspirante, um carro para o amador e uma Fiat Toro para o campeão profissional. Prepare-se para a grande disputa durante a vaquejada da Arena São Pedro. Prêmio Munheca de Ouro. Aqui, o vaqueiro tem valor. O oferecimento mete bife, aberta nos bifes. 20 anos de experiência, valida a competência. O maior campeonato de vaquejada do Brasil, agora está enorme. Um milhão, na grande final. motos, carros, caminhonete, 20 etapas. Os melhores parques do Brasil. Os mais destacados vaqueiros do país. Vai, Nem Bahia, vem no moral do Blicato, todos os outros, o sangue aberto, vai no poder. Vai, na 20 e 30, vai para a faixa, Nem Bahia, chama lá canhão, depois desse equilíbrio, cai. Zero. Vem Romerinho Pontual, vem Romerinho Pontual. Romerinho Pontual, que vem para se apresentar, Romerinho não vem não, para liberar o boi da vez, depois vem Didi. Pode liberar o boi do Romerinho, não está presente, não vai, vem Didi. Precisa contar um minuto não, que o pessoal da equipe dele já falou que ele não está aqui não, não vem não. Vem Didi no moral, vem Didi, já volta a 2032, dupla que é 2, vai junto de novo, dupla que representa, fazenda da velha. E aí, E aí, garotinhos, você que está assistindo a nossa transmissão aí, não perca a chance de elevar a sua experiência. Pegue seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está na tela e venha ser VIP na BetVip. Garotinhos, vamos embora, hein? Vem Didi no moral, vem Didi, alô Peribuá, Peribuá vai na Bahia, vai na Bahia, vai na Bahia, semana que vem, Dodó também vai, vai bebendo a água de cabaceiras, vem Didi para se apresentar, vem Júnior, vem a dupla da fazenda até a Tavera. Vai lá, irmão, atrás de boi. Aí, o Didi vem no moral, dupla que autorizou, sangra aberta, ele vai descendo, aí é fazenda da pera, Itaíba, Pernambuco, vem 3, 2, descendo, chega na mão direita, vou dizer que ele brincai. Zero. Aí já volta, Gerson Neto, no moral, vem Gerson Neto, vem a dupla que é dos bandos, Gio Cari, vem a dupla que representa a Academia Vivi Fiches, vem na V33, só pessoal, segura um pouquinho lá, o BG aproveitar, tem uma rifa vendendo aí, tá certo? Ela está sendo vendida na secretaria, só procurar Dodó, é uma rifa em prol do projeto de saúde e recuperação do filho de um amigo Romilso, quem não conhece Romilso aqui, né? Do Pacto Paraná, é um garrote a premiação, mas eu acho que a premiação é o mínimo, tá certo? Mas quem ganhar tem um garrote, essa rifa está sendo vendida aqui na secretaria, é para a gente ajudar o nosso amigo Romilso que está tendo uma despesa muito cara, tá certo? Do tratamento do seu filhinho que graças a Deus vem aí se recuperando, tá certo? Mas para a sua recuperação precisa de trabalho hospitalar, de medicamento, De locomoção e a gente então fez essa rifa e quem ganhar vai levar para casa um garrote. Só passar na secretaria e procurar meu amigo Dodó. Gelosa, bom dia. Bom trabalho, gelosa, meu amigo mesmo, meu velho. Vamos lá, meu Didi, vamos ir. Ô, Pedro. Onde as horas? 2030, né? Nem Bahia, o Boi TV foi zero. Aí, o Gerson Neto vai no Boi Gerson Neto, ele monta do eterno, aí no Boi Gerson, chama na mão direita, vou dizer que ele brigar. Valeu, Boi. A 2033 que desceu. Aí é Mero Vaqueiro, que vem de Manaus, vem Mero Vaqueiro. Aí é Pac Romero Filho, que vem de Manaus, vem a turma aqui dos Maraguas Velas. Vem na 23, quarta, dupla, volta, se apresenta. Alô, Gabriel, para voltar, já vem a seguida. Gabriel, vem na 2039, Ronaldo 2045, Rodolfo, vem na 2062. Alô, valeu de volta, meridiano, 2063. vez. Dodó, tá lembrado, Dodó? Cadê Flavinho, Dodó? Tá lembrado, Dodó? E tu beija a flor, velho, não cansa não, viu, quatro? De onde é, Galeguinho? De onde é? Tá aqui, Pensa ele para mandar um para Dodó. É um beija, beija, merdão, o tempo todo dia soltando beijo, não cansa não. Aí é Mero Vaqueiro, que vem de Manaus, dupla, que autorizou, vai Mero. Vai, vem, meu suficiente. Vá, que Romero Filho, a Guasvela, dessa dupla, que repartida o Pernambuco. Vai na 23, quatro, ele chama na canhoto, vou escapulir, vai embora. Zero. Aí é o Gabriel, vem no Morão, vem meu amigo Neguinho. Vem, Gabriel, vem Neguinho, vem a dupla, que dos bandas, foi o João Engenharia, dupla, que repartida campeona. 60, Correio, Pedro. Correio, 60, duplas. 41, errada, 19, zero. Sim, senhor. Aí é o Gabriel, que vai voltar, Neguinho de Maranhita, que vem a dupla, que dos bandas, campeona. Ele manda a senadora, o Angel Diego, a dupla, que repartida campeona. Aí volta para a Eba. Amigo gelosa, bom dia, boas vendas, gelosa, o encansado do estacionamento dos caminhões, não, o estacionamento dos vaqueiros. Aí é o Gabriel, Neguinho, descendo, todos os outros, a capeta, boa partida, boa noite. Aí é a campina, grande dessa para a Eba. Vai na 29, ele vai na senadora, o Angel, tranca na direita, boa noite, pesou, vai embora. Zero. Aí vem do Ronaldo, Rodrigo, se apresentar, Ronaldo que vem do Morão, vem a dupla, que repartida, Ara Jardim do São Luís. Toma de São Luís do Maranhão, vem do Morão, vem a 2045, se apresentar, muda mista Jack. Alô, Rodolfo Oliveira, vai voltar Rodolfo Oliveira, Rodolfo Oliveira, já vem depois Rodolfo Oliveira, Aridiano de Almeida, também para voltar, sobe lá para vir também, Alain Pereira. Está a hora. Olá, beija-flor, vá para lá, meu filho, fique lá em barra. Oi, Ronaldo que vem do Morão, Ronaldo Rodrigues, aqui está a apresentação. Tu aí, para o Boi da sua vez, dupla que repartida, Ara Jardim, chegando a dupla que dos bandas, São Luís do Maranhão. Tu aí, na 2045, ele muda mista Jack, animal que leva o sangue renomado, o garão Roland Jack na pista, animal que é produto, Roland Weiser. Ronaldo Rodrigues, que está a apresentação, autorizou o saco aberto, boa partida, boa noite, aí é São Luís, capitão do Maranhão, dupla que repartida, Ara Jardim, aí no mid, a Jack recebe a cauda, passa a volta, vem Rodolfo Oliveira, aí Ronaldo chama na direita, o escapulinho foi embora. Oi, Rodolfo Oliveira, que vai votar no Morão, vem Claudinho, vem a dupla que dos bandas, repartida, salaria, bom Jesus, aí é Mandarim, Pernambuco, é a 2062, dupla volta, ele monta a polo dólar, aí no Morão, Rodolfo Oliveira, perto de você, Veridiano, já vim para votar depois, Veridiano, já fica atento para votar, vem de minha treta para votar, já vim a seguida, alô, Alain Pereira para votar, vem Alain Pereira, vou dar um forte abraço, pelo meu amigo, Júnior da Pixbet, alô, Júnior Pixbet, foi virou a vez, tem que passar o boi, foi virou a primeira vez, meu amigo Júnior conectado com a gente, em novembro, a final será lá, do campeonato, Bet-Vip, Porto Alvaquevada, Arena Pixbet, Guriena, paraíba, alô Júnior, aí Rodolfo Oliveira, recebe a calda, passa a volta, chama na mão direita, foi pisou, foi embora, zero, aí Veridiano, já vim, que vem demorar, vem Geraldo Neto, a dupla volta, essa apresentada, aí no nome do deputado, a milheira, vem Feira Cane, vem a dupla, que vem para a Tenda Alagoas, aí na 2063, dupla que retorna, essa pretenda, a lua Alain Pereira, já vim, que atenta, vai vir você Alain Pereira, vem Alain, na 20, me assédio, voltando, sobre lá, Gustavo Xavier, vem para cá também, Gustavo Xavier, sobre lá, Caquinho Nova, Caquinho Nova também, para votar, vem lá, vem Caquinho, já prepara para ver também, Jânio Nivaldo, sobre lá, Nenê Cablou, com o Venenê, o forró de Ferreira, o que é que é? Aí o Veridiano, que vem para se apresentar, a dupla que autorizou, o seu campeonato, a partir dessa dupla, vai no boi, vai no boi, vai no boi, no nome de Feira Grande, a ideia de Salagoas, vai na 20, e meia três, capricha a dupla, ele passou a volta, chama na canhota, o que pesou, foi embora, zero, aí o Alain Pereira, que vai votar, para se apresentar, vem Jânio, aí vem o grupo Xavier, vem a dupla, que representa, Bernardo do Mearim, Maranhão, vem na 20, e meia sete, a dupla volta, se apresenta, e vem no Morão, já fica atento, para retornar, seguida, vem Gustavo Xavier, vem Gustavo Xavier, na 2076, vai votar também, Caquinho Nova, vídeo 83, vem Caquinho, vem Jânio, de volta, voltando, tudo certo, a pista é liberada, já vem no Morão, já volta, Vialan Pereira, Vialan Pereira, vem a dupla, que é dos bães, representa, Bernardo do Mearim, Maranhão, na pista, e a 2067, no Morão, dupla volta, se apresenta, apresenta, você Gustavo Xavier, para retornar, já vem depois, Alô Gustavo Xavier, na cancela, para retornar, já vem a seguida, é o representante, do Bernardo do Mearim, dupla aqui, dos bães, Maranhão, representa, grupo Xavier Henche, vem na 2067, aperta, para retornar, já volta lá, Gustavo Xavier, quer deixar um abraço, aqui o pessoal, os caminhões de todo o Brasil, já chegando na Bahia, meu amigo Becão, está no controle lá, viu Cristóvão, o Becão está lá, recebendo o Brasil, vamos chegar lá, Alô Pereira, já vem no Morão, dupla, todos os outros, a capeta, vai no banho, recebe a calda, passa a volta, deixa a dubla, vem Gustavo Xavier, aí Alô Pereira, chega na mão direita, vai, vai, valeu, oi, oi, é Gustavo Xavier, que vem lá, pelo campeão nacional, da Vila Melda, em nome da Betvip, RWS, vem a dupla, Aras WS Fortaleza, Alô Caquinho para votar, Caquinho. E aí Oi Gustavo Xavier, que vem no Morão, é Gustavo Xavier, se apresenta, em nome da Betvip, Aras WS Fortaleza, Alô Caquinho, vai, da Vila Melda, Ponta Misa, Tela Diego, Capricha, a dubla, a 2076, chama na direita, por isso aquele brigar, zero. Oi, o Caquinho vai votar, Caquinho no Morão, vem, cara de ossa, grupo Neto Costa, minha dupla, aqui dos paris, Domingo Gouveia, vai, voltando a 2083, voltando o Placer Wizard, vem Caquinho chegando, e cara de ossa, a pedra para retornar, Jânio, Jânio Nivaldo, para votar, 2090, sobre lá também, Nenê Cabloco, vem, Nenê. Não era melhor, noia não? Você sabe o que é, noia na Bahia, sabe, Caquinho? Noia, vou botar noia, tá certo? Noia na Bahia, quando está muito doido, viu? É, Caquinho noia, vamos botar noia, agora que fica melhor. Olha o Caquinho noia, que vem no Moral, vem Caquinho noia, vai no Blazer, o Iza, deixa o boi passar, cara, vai descendo na dupla, vai no boi, representa, tem que ver, vem da mero goreia, é o grupo neto, corta noia, vai com a Quinoa, vai no boi, vai na 28 do Trê, montando o Blazer Uesa, a preju já desce, chama na mão direita, vai, vai. Valeu, vai. É o Jânio Nivaldo que vem no Moral, vem Alain Pereira, vem a 2090, dupla volta, já está presente, Jânio que vem buscando o seu primeiro boi, está na ficha dupla, que representa o grupo Xavier, Jânio Nivaldo, Jânio Nivaldo que vem no Moral, vem Jânio na 2090, depois vai para vir Nenê Cabloco, vem Nenê na 2093, depois sobe Alec Nunes. O Jânio Nivaldo que vem no Moral, vem Jânio votando, assim, já está presente, Jânio Nivaldo que vem no Moral, vem Jânio votando. Aí é o Bernardo do Meari, que vem no Morão, vem a dobra que representa o Maranhão chegando. Vem na 2.090, beleza, a peste é liberada, ele volta, Jânio, vai lá, Pereira. Alô, Nenê, Cabruco, pra cá, Tornado, já vem em seguida. Vem, Nenê, Cabruco, pra voltar depois, vem, Nenê. Vai voltar, Nenê, na 2.090, sobre lá também, Alec Nunes. Volta, Alex, Vialex. Jânio, Nivada, que vem no Morão, vem lá, Pereira. Vem, Jânio, volta lá, Pereira. Aí é o Grupo Xavier, que está presente. E a dupla chegando, Maranhense, que tá no Morão, já fica tendo, você pra cá, Tornado, Nenê, Cabruco. Volta, Vialex. Jânio, que vem no Morão, vem em busca do Boi, é sua vez, dupla, que é o torcedor, sangue aberta, balaça, boiada, vai, boi. Vai voltar, Nenê, Cabruco, volta, Vialex. Bora aqui, bora, bora aqui, bora, aperta lá, balaça, boiada, sangue aberta. Arranca a tampa, vai, boi. Jânio, que está presente, ele já o torcedor, sangue aberta, já desce a dupla, vai, boi. É, presente o Grupo Xavier. Aí é Bernardo do Mearinho, Maranhão, descendo, dois mil e noventa. Vai, Jânio, vai lá, peraura. Ei, Nenê, Cabruco, vai, Jânio, chama na canhota, o boi, pesou, vai, bora. Zero. Oi, Nenê, Cabruco, aqui, vem no Morão, vem a dupla, aqui, dois, bora, para na tampa. Vá aqui, Santa Luziou, pela Bucana, joga da casa. Ei, na dois mil e noventa e três, buscando o primeiro boi dele, aperta pra cá, retornar, em seguida. Volta, Alex. Alex Nunes, pra vir na dois mil e noventa e cinco, chegando, fica tendo, você pra votar, doutor. Ei, doutor João Paz, ei, doutor João Paz, na três mil e um, subindo, perumeira. Ei, do Meira, três mil e dez, já sobe lá, Dadá. Dadá, três mil e treze, alô, Mazafera, três mil e dezesseis. Alô, meu compadre Chico Pegada, lá no Parque Bem Mais, tá com a gente conectado aqui, meu compadre Chico Bem Mais, compadre Chico. Chico, compadre Chico, Chico Bem Mais, em setembro tem vaquejada lá, Parque Bem Mais, lá em São Miguel. Vai, neném, cabloco, chama na mão, canhoto, o bui, diz aquele meu pesou, vai embora. Zero. Abraçar, meu amigo, compadre Chico Pegada, convida no Brasil para vaquejada, agora em setembro, terceira semana, Parque Bem Mais, esse São Miguel do Taipu, na Paraíba, mais de quatrocentos mil na premiação, lá em Parque Bem Mais, sem vaquejada, é boa lá em Bem Mais, viu, compadre? Lá tá tudo asfaltado, viu, Cristóvão? Preocupar Chico, em hora. Aí o Alex, aqui vem no Morão, vem o Alex chegando, vem o Thiago Martins, vem a dupla que representa a CETELAC Nunes, Ribe Mirim, Pernambuco, retorna dois mil e noventa e cinco no Morão, dupla volta, se apresenta. Alô, doutor João, pra retornar, já vem a seguida. Vai retornar, doutor João, faz o doutor, voltando a pedra pra vir a seguida. Volta a primeira. Aí o Alex, aqui se apresenta, ele vem no Morão, vem em busca do bui da sua vez. Dupla, que representa de Bimini, chegando ao Pernambuco, que representa a CETELAC, vai no boi. Dupla, que autorizou a sua capeta, vem o doutor João, voltando. Pode votar, vem o doutor João Paes, deixa eu me passar, deixa eu me passar, bora. Passar, esteira. Deixa eu me passar, deixa eu me passar, retorno. Retorno. Aí o doutor João Paes, aqui vem para essa praia de Itá, vem Cláudio Nunes. Emerson Vicente. Gera Guerra, Fernando Santos, e o primeiro de todos, você sabe o que é, né? É Diga Neto. É Diga Neto? Eu convido a Diga porque é meu amigo, meu irmão, mas é o jeito. Olha. Falou, cobra-se, porra. É o vaqueiro mais enjoado para correr bui da vaquejada, é cobra-se, porra. Bora, meu doutor, bota pra cá, meu doutor, vem. Aí é, doutor João, que vem no mural, dupla de avalta, já sai pra dentro. Vem, doutor João, vem ele, vem emerson Vicente. Vem, bom conselho, vem com Pernambuco. O docena da peste é liberada, já fica dentro pra votar, vem primeiro. Lá vai bui. Aí é doutor João Paes que vai descendo, todos os outros, é capeta, vai no bui. Vem emerson Vicente, ao seu lado, ele repartida, bom conselho. Ah, nas raio, vem aqui. Acredita, passa a volta, volta no norte. É que é na mão direita, bui. Pesou, vem moral, rapaz. Aí, que vem no mural, vem em Pedro Meira, voltando, vem o Fernando, vem em Pedro Meira. Olha, olha ele aqui, olha, Hernando. Olha. Esse é o número um, viu? Grande vaqueiro, meu amigo, amo de paixão, mora em meu coração. É craque da vaquejada, é vaqueiro diferente dos iguais. Agora, é o mais enjoado pra correr bui a ele. É a cobra-se, não adianta me ameaçar, não. Você vai na Bahia? Vai não. Vai? Tem nada, vai, meu carro, que eu vou no caminhão dirigindo. Você não dirigiu o caminhão, vai, meu carro, ó. Precisa não, não leva nem a carteira, só a identidade. Eu tô uma carona aí no banco da frente, ó. E eu falando dele, ele tá no meu pé, me olhando aqui, olha. E eu não vi não, Cristóvão. Agora eu gosto desse baixinho, viu? Gosto de verdade. Vai lá, pra cá, o boi. Deixa o boi passar, Pedro Meira. Aí, Pedro Meira, vem, Fernão, Fernandes, não vai passar nada. Representa, Aras Fernandes, Luciano. Aí, Caruru, pela boca, ele vai no boi, boi golpeou, vai na conta da mão, vai, Pedro. Vem, Dadá, a boi já brincou, pode deixar, no baqueteu, deixa o boi. Você vai lá, baixinho, essa semana, baixinho, vai? É uma honra lhe receber na Bahia, meu irmão. Aí, vem, Dadá, no mural, vem, Dadá. Vem, Dadá, vem, Eita, me horas. Aras da Roça, Aras 5, os irmãos do baqueteu, os bares representam também lá, Vendo. Vem, 2013, essa semana também, você não pode perder, tem um super evento, a vaquejada em Lajedo. Mais uma etapa do campeonato, aposta a ganhar, começa na próxima quarta-feira. Vaquejada também, com a boiada especial aqui em Lajedo, aqui pertinho, hein, Lajedo. Aí, o Dadá, já vem no mural, dupla, volta, se apresenta. Vem, Mazafera. Volta, Mazafera, na trilha, 16, já volta lá também, Roberto Júnior. Volta, Roberto, André Corró, sobe, Gilson Delore. Aluga, Gabriel Calisto. Aluga, Gabriel Calisto. Está aqui em Lajedo. Bora, balança a boiada, vai, Bui. Aí, vem, Dadá, vai, Arthur, Guiá, no mural, dupla, volta, se apresenta. Vai, Dadá, vai, Arthur, Guiá. Vai, no Bui, já desce a dupla, recebe a cola para a sua volta. Ponto animal, dá o ar de rojo. Aí, Dadá, vai, Arthur, Guiá, descendo. Aí, desce, troca na mão direita, Bui, vai pesar, vai embora. Zero. Ô, meu irmão Gilson Delore, bom dia, meu amigo, Mazafera. Como é que está, Mazafera? Está aí, olha, meu pato. Aí, Mazafera, que vem no mural, vem a dupla do Arras Vaca Branca. 70, correio. Grupo Mazafera, correram 70. 70. 21 fez, 49. Ok. Aí, Mazafera, vem no mural, vem Mazafera. Ao seu lado, o professor Gilson Delore, vem a dupla aqui dos bandas e representar as Mazafera. Grupo Vaca Branca, Salvador. Aí, montando a Ternal, Rogetino, no mural, dupla, volta, vem no primeiro voo, já fica tendo você, Roberto Júnior. Aí, doutor Roberto Júnior, para votar, já vem a seguida. Vai retornar, doutor Roberto Júnior, subindo, André Corroa. Alô, Gabriel Caliço, também para votar, Gabriel. Dupla que vem da terra do swing nacional, dupla que vem lá de Salvador, da Bahia. Autorizou o saco aberto. Mazafera, vai descendo, Gilson Delore, ao seu lado, ele vai no voo e recebe a cauda. Recebe, passou a volta, vai descendo, monta até na rua hoje. Vem, doutor Roberto Júnior. Aí, no voo em Mazafera, chama na mão direita e escapa o Lila. Olha o voo aí. Aí, vem voltando o Roberto Júnior, que vem no mural, vem a dupla do Arras XS, que está presente. Roberto, aí vem qualquer avião, será? Eu, Roberto Júnior, vem aqui no mural, dupla volta, se apresenta, vem a 30 a 20. André Corroa, na cancela, para votar, vem depois. Passar na inspeção e votar, Gilson. 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 E aí E aí Tá sobrando uns pedaços aí atrás, Roberto Júnior Tá sobrando uns pedaços aí atrás Eu dou um forte abraço pro amigo Moisés Moisés da Clínica Sorriso Mais Clínica Sorria Mais Alô, meu amigo Alô, Moisés Alô, lá em Juiz Lá em Santa Bárbara, Bahia Já tá por lá É o representante do Aras Botofama na pista Ele volta aqui, Vaca Branca E André no Moral vem Juiz Delor Aras, Vaca Branca e Botofama Já desce a dupla no boi E André Corroca vai descer Juiz Delor Ao seu lado, ele vai no boi montando o mal Crispo Alguém Recebe a calda pra sua volta Já desce a dupla Trinta, trinta e dois Descendo é Salvador Aí pra fazer valer Chama na direita O equilíbrio foi embora Zero Aí o Gabriel Galícia Que vem no Moral Dupla voltou aqui E repartida na Piraca Em Vila Goas Ancho São Gabriel Dupla volta Sapra Zeta Trinta, trinta e sede Que vem no Moral Dupla vem para o boi Na sua vez Aperta você para voltar Gabriel Suassuna Gabriel Suassuna Na trinta e cinquenta Pra vir Gabriel André na trinta e cinquenta e cinco Bruno Braga Trinta e cinquenta e sede Caquil Noia Trinta e meia dois Vamos lá Foi eu, Gabriel Carlinhos Que vem buscando o boi Na sua vez Dupla retorna Sapra Zeta Vem lá de Arapiraca Vila Goas Ancho São Gabriel No Moral Vem montando o Nico Fred desce A dupla que vem Chegando no turismo Da saca aberta Vai descendo Gabriel Vai Gabriel Calício A dupla desce Sapra Zeta Já pode voltar Gabriel Suassuna Vai no boi Gabriel Calício É o rancho São Gabriel Arapiraca Vai na trinta e cinquenta e sete Descendo Chama na mão direita Vai pesar Vai embora Zero Aí o Gabriel Que vem no Moral Vem do Tua Eduardo A dupla que é Sapra Zeta Ô Pedão Aí outro amigo Hospitalar São Lourenço Manda sua Trinta e vinta Roberto Jún Foi passado O poder do Ale Vem Ok Eu Gabriel Suassuna Que vem no Moral Vem do Tua Eduardo Magro Vem dopla que é Doce Pó de Repa Reto Outro amigo Outro amigo Hospito Aras Floreço Vem chegando na trinta e cinquenta Aperta pra cá Tornando de afilo Vai voltar Androfilo Trinta e cinquenta e cinquenta Androfilo Bruno Braga Trinta e cinquenta e sete Caquinho Caquinho Trinta e cinquenta e dois Gabriel Trinta e sete Enrofilo Obrigado. 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 Alô, Jefferson, pra votar, vem Francisco Neto. Ô, Pedão. Onda Zó. Três mil e cinquenta, Gabriel Suassuna. O ITV foi zero. Vem Bruno Braga, que vem no Morão, vem a Diga Neto. Vem Bruno, vem a Diga Neto, no Morão, vem a dupla que representa. Ancho Vieira, que é Paulo Afonso. Sangra aberta, autorizou o Bojé, batido, vai no Bruno. Ladeado pela Diga Neto, a dupla que representa. Ancho Vieira, que é Paulo Afonso, aí desce a Bahia. Vai na 3057. Passa a volta, a Rocha Noa. Vai, Bruno, chama na mão direita, vou escapulir o protetor. Retor. Aí, é Caquio Noia, que vem no Morão, Caquio Noia, que vem no Morão, vem a dupla que representa. Grupo Neto Costa, vem Caquio Noia. É o Caquio Noia, que vem na 3062. Aí, é Domino Gouveia, que volta, vem a dupla que dos pães da Lagoa da pista. Pedra pra retornar, Gabriel Calixto. Volta, Gabriel. Tudo certo, a pista é liberada, ele monta a Blazer Weas. Vem na 3062, já pedra pra votar, já sobe lá, Gabriel. Gabriel, Gabriel pra votar na 3067, André Filha, 3075, Hernande Pereira. Aí, o Caquio Noia, no Morão, Caquio Noia, que se apresenta, ele volta, Demino Gouveia. Grupo Neto Costa, de paquejada, Vela Goas. Dupla, já autorizou, saco aberto. Boi, partiu, vai no protetor, Ricardo de Boi, passou a volta, vai descendo. Vai, Caquio Noia, vai, Gabriel, Orça. Vai, a 3062, vem, Gabriel. Vai, Caquio Noia, pra faixa, ele chama lá direito, Boi, vai. Valeu, Boi. Vai voltar, Gabriel, vem a 3067, depois dele, vem lá, vem André Filho. Volta, André Filho, vem André Filho. André Filho, pra votar, vem André Filho, subiu, Hernande Pereira. Um incentivo e valorização para aqueles que acreditam nessa genética de valor. Serão mais de 10 milhões em prêmios para os filhos dos garanhões Dom Príncipe Bar e a Strict of Fring, na vaquejada e no Três Tambores. Um carro zero para o filho dos garanhões, mais pontuados a cada seis meses, além de motos e prêmios em dinheiro, nas provas oficiais da BQM. E no Campeonato, BetVip Portal. Você está pronto, preparado e querendo. Então bota o seu... E na 3067, ele volta, está perdendo a balança, apanhada, autorizou sua gaveta, vai, Boi. Conta, animal, Nico, frente, desce, deixa eu passar, deixa eu passar, João. Bora, deixa eu passar, João. Aí o Gabriel Calício, no moral, dobra, autorizou sua gaveta, deixa eu passar. Chega pra passar, deixa eu descer. Vai, Gabriel, descendo, trabalha a dupla, que recebe a corda, passa a volta, ele representa. Anjos São Gabriel, Arapiraca, Alagoas. Vai, na 3067. Aí, troca na mão direita, vou dizer que ele briga aí. Valeu, Boi. Aí, o André Filho, que vem no moral, vem André. Vem, André Filho, o moral, vem João Augusto, é o estereiro, é o mesmo aí que desceu. Vem lá, passa na expressão e volta, João. Aí, vem André Filho, a dupla aqui dos baros, o deputado, desceu, vou voltando. Aí, vem João Queira, vem Alagoas. Aí, depois, já fica tempo pra voltar, Hernande Pereira. Volta Hernande Pereira, volta Jefferson, volta Francisco Neto, Henrique Mello. Alô, Edvão Martins também, pra ver, Edvão. Meu amigo Rodriguinho Lucena. Como é que tá, Rodriguinho? Tá bom mesmo? Você viu o veinho lá da entrevista, que categoria? Gostou? Um abraço pra tu, viu, Rodriguinho? Vai na Bahia essa semana, meu compadre, vai? Vai ficar aqui, né? Os veinhos, vai lá, né? Ok, tá certo, tem que dividir, desse jeito. Uma parte fica em Lajeiro, outra parte vai na Bahia, desse jeito. Chiquinho vai lá, hein? Eu já vi a cena dele feita já. Né, Chiquinho? Hã, 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 hã. Aí, onde é a filha que vai voltar para essa praia de trás? Vem, André, que vem na moral, vem a dupla que repartida do deputado de Silva. Aí, veja o que, né? Vem, Alagoas. Vem na 30, 75, aperta para retornar em seguida. Volte, Vem, André Pereira. Tudo certo, a pista é liberada, o defilo já vem na moral, vem de Augusto, a dupla volta se apresenta. Vamos lá, vamos lá, bora aqui, bora, balança, boiá, na sangue aberta. A rica tá, bora aí, bora aí. Dupla que repartida do deputado de Silva, Junqueira, Alagoas. 30, 75 na pista, aperta para retornar em seguida. Aí, volta, André Pereira. Bora, seu balco. Ó, André Pereira, vai o Geraldinho voltando. Eita, acaba para soltar beijo, não cansa não. Leva aí, Geraldinho, leva aí. Vem, já falou, teve aqui, neste tanto. Ele mesmo. Aí, onde é filha que está presente, doutor, doutor, seu gabeto, boi, partiu, vai no boi. Vai no protetor da casa do touro, passa a sua volta. Representa Junqueiro, vai no boi. Desce a 30, 75 Vai André Filho, joga na mão direita O boi pesou, foi embora Olha o Hernandes Pereira Que vem de Morão, vem Jernaldinho, vem a dupla aqui Dois, para Caciminha, voltando, vem a dupla aqui Alagoas Vem na 30, 85, a dupla aqui A torna se apresenta, fica tendo você pra votar Volta, Gerson Vem Jep, é só votando 30, 88 Ao pessoal que vai sair daqui pra Bahia, tá certo? Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês Quando vocês passarem ali em Ribeiro do Pombal Pega a direita e tem a cidade de Tucano Em Tucano você vai andar 5 km Tem lá a placa, ó, Caldas do Jorro, tá certo? É um banho quente É a água que vem aí debaixo do solo É uma água medicinal, tá certo? Lá você come um bodinho na brasa Uma farofinha com água Quando você chegar em Ribeiro do Pombal na Bahia Tem a placa, ó, Tucano Você pega a direita, chegou em Tucano Pegou a esquerda, tem lá Caldas do Jorro Essa água é medicinal, lugar lindo Lugar exótico, para o caminhão Toma um banho, descarrega as energias Negativas, tá certo? E vai entrar na Bahia com tudo Tá certo, Ligar Neto? Isso, desce a cavalaria Dá uma passada lá, vale a pena Aí Hernando de Pereira, desce a dupla Valeu, boi Aí na 30, 85 Recebe a calda do boi Já passa a volta Ele chama na mão direita Bom dia, Zé Quilibrí Valeu, boi Valeu, boi Aí o Jefferson Quer ver o nome da dupla Já volta Vem a Brau Júnior Vem a dupla de Itaíba Chegando, vem a dupla Que representa Pá, que pai filho 30, 88 A dupla volta Se apresenta Mas é verdade Vem o pessoal Quem quiser passar por lá Vem o Cristóvão 27 fizeram 53 perderam Ok, meu irmão Sim, senhor Vai Aí Jefferson Quer ver o nome da dupla Que autorizou Sagameta Ele vai descendo A dupla que representa Pá, que pai filho Itaíba, Pernambuco Vai montando Carrasco Blackfield 30, 88 Desce a dupla Capricha Chama na direita Bicói Valeu, boi Vai voltar Francisco Neto No moral Vem Francisco Neto Vem a dupla Que doutora Pesquera Grupo Rancho Alegre Do Rancho Ações Aí a 30, 98 Ele volta Liga a lenta A cobra se pode Já vem ao seu lado Vem a dupla Que representa Rancho Alegre Remotando o ar Na UISI Braga Dupla que essa Apresenta Aperta você Henrique Melo Pra cá Já vem a seguida Henrique Melo 3.103 Edivan 3.110 Jânio 3.112 Ronaldo 3.118 Alô Rafa da Farofa Vem pra cá Amigo Rafael Como é que tá Minha joia Primeiro de luxo Vai dar um pulinho Na Bahia Vai ficar por aqui Né Tamo junto Rafa Satisfação Revelo Meu irmão Atenção responsável Da Dagro Dá uma chegada lá Pra retirar O GTA Que o pessoal Quer voltar lá Com o GTA Pra garantir A sua segurança Cadê Raífe Cadê Raífe E meu Raífe Vai Francisco Neto No Morão Dupla que é Autor Vai no Boi Ele multa Atina Wizz Ladiado Estirado pelo Baixinha de Ganeto Dupla que representa Pesqueira Grupo Rancho Alegre Vai no Boi Francisco Chama na direita Vai 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 voltar Henrique Melo Rivaldo Melo Grupo Doutor Roberto Godoy Que volta Carimus Pernambuco É a 3.103 Dupla que retorna Se apresenta Fica tendo você Livão Marcinho Pra retornar Já vim a seguir Vai voltar Livão Na 3.103 Que vem depois Sobe lá Jânio Vem Jânio Volta Jânio Aperta Jânio Cadê Bodinho Bodinho Tá marcando aí Tá Como é que tá Ele aí Bodinho Bodinho tá em hora Mas tá marcando Aí não É ele Hum Henrique Melo Reunião Reunião Isso Ok Já sei que não vem coisa boa Ele tá valendo Quero mandar um forte abraço Para o meu amigo Grande campeão mundial de jiu-jitsu Grande mestre Duda Castro Da Duda Twin Lá em Salvador Vai estar presente também Na vaquihara do sul Dobrando que mora Duda Castro Campeão do mundo de jiu-jitsu Lá em Las Vegas Alô Duda Henrique Melo Torzou Boi já partiu Vai não foi Vai não foi Henrique Melo Dessa dupla Tenga na mão direita Boi vai pesar Vai embora Zero Aí o Edivan Vai votar Para se apresentar Edivan Já volta O Alisson Holanda Já veio o sulado Vem a dupla Aqui em 2ª Marra Paqui São Pedro Fazer na nova canuda Olha a 3.710 Dupla retorna Já se apresenta Fica tendo você Para votar Jânio Jânio Nivaldo Vê depois Na 3112 Ronaldo 3118 Rafa 3123 Vai subindo Negoti também Sobe lá Leandro Cassiano Prepara Alex Vasconcelos Já sobe lá Prepara também Para vir Rodrigue Luziana O Edivan Já vem no mural Dupla vem Para se apresentar Dupla que volta Reparenda Pai Adivinha quem é Sou eu Bebeiros O Tirozinho E o Nivaldo Na cancela Para votar Para votar E o Nivaldo Volta Jânio Bora Para andar pessoal Parou Parou O Edivan Que vem para se apresentar Dupla que autorizou Sangameta Boa partida Boa que recebe a cauda Passa a volta Descê-lo Paqui São Pedro Perra 3110 Descendo Aí o Edivan Capricha desce Chama na canhota Boa equilibrou Vai embora Zero É o Jânio Vai voltar Jânio Verna Pereira Jânio Vem voltando Vem Alain Pereira Vem na 3.000 Se de 2 Vem a dupla Que do outro Maranhão Chegando Grupo Xavier Representa Bernardo Do Mearim Maranhão Dupla que representa Grupo Xavier De vaquejada Jânio Volta Maranhão O Maranhão Vem Ronaldo Rafael Dá Farofa Para votar Rafael Jânio Volta Novamente Ele Vem no Maranhão Dupla Volta Se apresenta Grupo Xavier Bernardo Do Mearim Representa Maranhão 3112 Já Fica Tendo Você Ronaldo Rodrigues Vem Ronaldo Jânio Autônico Sogamento Boa Brincoso Deixa Passar Vai passar Lá Aí Jânio Vai Descer a dupla, vai trabalhando, vai no Boi, representa o Maranhão, aí é Bernardo do Meio Arinho Grupo Xavier, vai Jânio de Assino vem o Ronaldo voltando, busca a meridional paralela, chama na canhota, vai, cai fala o Boi aí vem do Ronaldo Rodrigues, se apresentar a dupla aqui dos Maranhão São Luís do Maranhão, vem chegando a dupla que representa Arajardim voltando 31, 18 na pista a dupla volta, se apresenta, fica atento você pra votar Rafael, vem Rafa da Farofa Rafa da Farofa chegando sobre lá, Negutinho Rafa, 31, 23, Negutinho, 31, 38 Leandro, 31, 43 Alex, 40, 13 Rodrigo Lucena, 40, 18 Ronaldo que vem no Moral, dupla que autorizou, sangue a peste, ele vai descendo vai na 31, 18, dupla que representa Arajardim, São Luís, capitão do Maranhão descendo, vai pra faixa, Ronaldo chama na mão direita a polícia equilíbrio, cai fala o Boi aí o Rafa da Farofa que vem lá dentro pelo Maurício Cassino dupla que representa, Vinícius Major representa a cara Ibeira do Pernambuco ele volta, se apresenta aí Rafa da Farofa no Moral, dupla chegando a pé da você pra votar, vem Negutinho Alda, Negutinho e Pernambuco, vamos lá né Pedão vem na 31, 23, dupla volta, já está apresenta, fica tendo você pra votar vem Negutinho, volta pior é o Rafa da Farofa no Moral peste liberado, bora aqui, bora, sangue aberta balaça, boiada, vai, boi Alô Negutinho pra votar, volta pior o Rafa da Farofa na pista apresenta na dupla, autorizou, sangue aberta, vou já partir o DSL vem Negutinho votando vem Pernambuco, aí a cara Ibeira desce a dupla 31, 23, descendo, chama na canhota, o Boi Escapulim foi embora vai retornar, Negutinho, demoral, volta ele vem lá, vem Pernambuco, ô Zé do Leite cheirar aqui pra Alex Aquiza aí Negutinho que vem no Moral dupla que essa apresenta 31, 38, que vem no Moral, dupla que é dos Banda Santarém, Grupo Eloi Negutinho vem lá, dizendo pelo Pernambuco, a dupla chegando deu Pará, aqui, volta, pedra pra reta, nove, Leandro Leandro Cassiano da Canceira, pra reta, nove, depois volta Leandro, 3.143 volta Alex Vasconcelos, alô, Rodrigo Luciano aí é Negutinho que vem no Moral, dupla que é o autorizou, sangue aberta o Boi Partido, vai no Boi é o Clube Eloi, Santarém de Açupará vai Negutinho que a frente, o Boi rompeu, vai na contramão vem Leandro vamos lá, pedão, o Boi vai romper, vai embora zero aí vem a 3.143, no Moral, vem Leandro Leandro Cassiano, dupla que é dos Mani, reta, reta, do Vinícius Major aí vem Caraibeiro, vem o Pernambuco vem na 3.143 Alex Vasconcelos, pra voltar, já vem a seguida aí é Cassiano, pra vir, Rodrigo Luciano deixa Leandro trocar de cavalo e voltar, que ele desceu lá com a... óh Obrigado. 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 para vir também a Abraão Neto. Vai voltar, Abraão Neto. O Oniguiu Luceno, que é muito a Galete Rosa, a dupla já se apresenta. Fica ter você para votar, Toninho. Vem, Toninho. Bora, beija-flor. Cadê o forrozinho, meu Valmir? Volta para cá. Vai. Oi, é o Oniguiu Luceno, que vem no Morão para se apresentar. O Oniguiu Luceno, vem a dupla que representa a Cabra Roa. Vou dar um forte abraço aí para a Super Gata lá em Feira de Santana. Alô, Beatriz Santiago, está lá em Feira de Santana e semana que vem vai estar na Paquejada em Santa Bárbara. Lá na Bahia. Tamo junto, viu? Tchau, tchau, tchau. O Oniguiu Luceno, que vem no Morão, dupla que autorizou se acaba aberto, ele vai descendo. Vai, Roligo Luceno, vai, Chiquinho, descendo. Aqui, Fernando Luceno, represento da Cabra Roa, Pernambuco. O Oniguiu Capreira já vai para fazer valer, chama na mão direita, vai, Roligo. Valeu, boi. Olha o Toninho, que vem no Morão. Toninho, já sabe, vem Romero. Vai, que é o Algaroba de Vaquejada, vem a dupla do Márcio da Maçã. Representa Cachoeirinha, Pernambuco. Convidando para Vaquejada com 60 mil na premiação de 20. De 23 a 25 do mês de agosto, Vaquejada que traz a marca da família Algaroba. É Cachoeirinha, Pernambuco. Aí, Toninho, já vem no Morão, vem Romero, já se apresenta. Vem na 40, 22, depois vem ele, Abrão Neto. Abrão Neto para voltar, Abrão Neto, que vem depois. Ô, minha jóia. Brunão, você é diferente, viu? Já chegou aqui o melhor Cuscuz aqui de Paranatamba, viu? É o Cuscuz, império do Cuscuz de Tapioca. Chegou agora, vou tomar meu café reforçado agora. Brunão, você é diferente, viu? Estamos juntos, minha jóia. Ó, pessoal, do lado esquerdo aqui da pista, viu? Império do Cuscuz, o melhor do Brasil. Tá por aqui, viu? Agora eu vou degustar. Neste instante. Aí, o Toninho do Morão, dupla que é o autor do Sangameta. Vai descendo, vai a 40, 22, dupla que é doce, para a Cachoeirinha, repasenta, Vaca Algaroba. Chama na canhão do Morão. Sério. Aí, vem do Abrão Neto, se apresenta, Abrão e Eduarda, que vem no Morão, vem a dupla que repasenta, Ara da Roça, Lajedo. Vamos vir dando para a vaquefiada, começa na próxima quarta-feira. É, etapa do campeonato, aposta ganha, começa quarta-feira. Mais de 260 mil na premiação. Tudo bom, meu irmão, Abrão? Tudo em paz, meu irmão, velho? Eu vou na Bahia, meu irmão, velho. Eu vou na Bahia. Estamos juntos. Mas vai ser muito boa a vaquefiada aqui, lá na Bahia também, tenho certeza. Aí, o Abrão Neto, no Morão, vem a Eduarda, dupla volta, vem no primeiro boi. Aí, a Fazenda Palmeira, Aras da Roça, Lajedo. Vem na 40, 25, fica atento na chamada para votar o Urso. Urso para votar, vem na 40, 33. Alô, Matheus Godói. Aqui é a extra vir, Matheus. E o Abrão Neto, na pista, doutorizou o sangue aberto, ele vai descendo. Aí, a Fazenda Palmeira, Aras da Roça, Lajedo. Aí, na 40, 25, fica na mão direita, vamos dizer que ele brincai. Fala o boi. Aí, vem a dupla, chegando o senhor que vem no Morão, vem o senhor, vem Cabelinho, vem a dupla, que repartida. Churrasca, ali, Nossa Senhora de Lourdes, São Caetano, Pernambuco. O senhor que está no Morão, peça apresentar a dupla, volta, vem agora. 40, 33, no Morão, vem no Phantom 10, aperta para vir a seguida. Vem, Matheus Godói. Tudo beleza? A pista é liberada, o senhor que vem no Morão para representar a Churrasca, ali, Nossa Senhora de Lourdes. Aí, São Caetano, Pernambuco. Olha o Cabelinho, já vem ao seu lado, ele vem buscando o primeiro boi dele. Vem na 40, 33, dupla, volta, se apresenta. Aí, prepara Matheus Godói para votar, depois vem Matheus. Matheus Godói para votar, Matheus Godói, 40, 35. Aí, já sobe lá também para votar, Tirei C10. Vem a dupla aqui, autorizou sangue aberta, vai no boi. Pega para cá, Cabelo. Vai no boi, Cabelo, velho. Arruma que vai, Cabelo. Bora, arruma que ele vai lá, Cabelinho. Pode deixar, Cabelo. Não corre, não. Pode deixar, já girou dois. Pode deixar, pode deixar. Aí, Matheus Godói, quem vem no morão, vem buscando o boi da sua vez, vem Matheus Godói. Aí, a lavanderia do Espomão, dupla aqui dos para o Recife. Aí, montou de Lamento, os Power Junior. 40, 35, no morão, já vem Matheus Godói, prepara você para votar, Tirei C10. Tirei C10 para votar, na 40, 42, vem depois. O Wagner Filho também subindo, vem Flávio Santos. Vai subindo Flávio, Alô, Toninho, para votar, Toninho. Alô, Chico Ossa, vem Silva. Vem Silva subindo, Celso Augusto. Já prepara Celso, sobe lá também, mais uma vez, para vir. Alô, Tourinho. Vem Tourinho, mais uma vez, vem Chico Ossa. Alô, José Vitor Remígio. Alô, Netinho MC. Quem tem retorno, prepara quem tem retorno. Oi, a vez do Matheus Godói, está para tentar, Matheus, vem o nome do Matheus, é o Carlinhos, tinha dúvida, que repareta, lavanderia do Espomão. Aí, Recife, Pernambuco. Oi, é Matheus Godói, que está presente, que está namorando, agora, Matheus. E na 40, 35, ele muda a lamida dos pau e júnior, lavanderia do Espomão, Recife, capital pernambucano. Já na cancela, para voltar, TLCDs. Aí, vem do Matheus Godói, se apresentar, dupla, que é o Tourinho, saco aberto, bora, balaça boiada, aí vai, Boi. Já na cancela, para 20, RCD, 20, RCDs. Vai, Matheus Godói, que vai descendo, todo o jogo, já batido, mas no protetor, de Canto de Boi, para a sua volta. Vem, TLCD, vem João Augusto, vai no Boi, ele vai, vai Matheus Godói, apreende a dupla, vai para a fase de valência, pega na mão direita, e vai, vai. Bola, Boi, pode deixar o patro. Aí, vem do TLCD, se apresentar, vem a dupla aqui dos Paralôres, de RCD, do RASPR. Aí, vem Paulo Afonso, aí, vem a Bahia. E RCD, que vem para o Boi, a sua vez, dupla se apresenta, vem agora. E na 40, 42, aperta para a quinta, não vem Wagner Filho. Wagner Filho, na cancela, para voltar, já vem a seguida. Wagner, 40, 46, Flavê, 40, 72, Toninho, 40, 74. Ô, Pedão. Eu? 40, 22, Toninho, o ITV, oi, valeu. O que? A 40, 22. É o representante de Paula Força, que está no Morão, TLCD, que está apresenta. É, equipe da loja, TLCD, Rancho BR. Vem na 40, 42, beleza, a pista é liberada, ele volta, sapra a zeta. Ah, no Morão, está na pista dupla, vem agora. O animal que leva o sangue do clandestino, o animal que é produto, além do Stop Golden. Aí, dessa dupla da Bahia, vai no Boi. Aí, TLCD, representando Rancho BR. Aí, é Paula Força, recebe a corda, passa a sua volta, vai na 40, 42, de Wagner Filho. Vai, Thierry, chama na mão direita, o Boi Pessoa, vai embora. Zero. O Wagner Filho, se apresentava em Wagner Madeira, grupo Neto Distribuidora, que volta na Piraca, em Vialagoas. E o Augusto, vai passar na, né, passar na expressão e voltar, viu, João? João. 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 Atenção, Araquia Rios. Atenção, meu deputado federal, Araquia Rios. Trazer um cafezinho para cá, meu bom. Atenção, meu deputado federal, Araquia Rios. Oi, Ropio Bregô de Aveira, retorno para o Tejado. Atenção, meu deputado federal, Araquia Rios. 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 Atenção, meu deputado federal, meu irmão, velho. Tamo junto, viu? Obrigado mesmo, obrigado. Vai, Flavinho, descendo. Vai, vai, Flavinho, Sandro, vai no Boi, Valex. Atenção, na Flávia, a dupla que representa. Caruaru, Pernambuco, descendo. Vai, na 40, 72, recebe a Cando do Boi, passou a volta. Vem, Toninho, voltando. Vai, Flavinho, para fazer valer. Chama na direita, escapou e foi embora. Zero. Vem, Toninho, que vem no Morão. Vem, Toninho, vem Romero, vem a dupla que é dos manos para cá, Guaroba. É a equipe do Márcio da Maçã, convida para a vaquejada. De 23 a 25 de agosto, 60, a mina premiação, vaquejada em Cachoeirinha, Pernambuco. Vai, a 40, 74, no Morão, dupla, essa presença, aperta Chico Onça para retornar. Já vem a seguida. Vai voltar Chico Onça na 40, 90. Vem, vem, 40, 98, Celso Augusto, Tourinho. Sobe lá também Chico Onça, vem José Vito. Vem, tem retorno, vem para cá, Gabriel Montanha, para começar os retornos. Vem, Toninho, que vem no Morão, vem buscando por aí a sua vez. Toninho, se apresenta. Vem, o Paco Agaroba, que volta Cachoeirinha, Terra do Asso e do Gouro. Vem, na 40, 74, vai estar no brete, sangue aberta. Vem, Toninho, vem, Romero. Chico Onça na Canceira para voltar. Vem, ele vem, Chico Onça. Volta, meu brother. Cadê, velho, Noia? Aí, o Toninho, já está no Morão, dupla, volta, meu velho, Noia. Diferente. Aí, o Toninho, já está no Morão, não fez ser liberado. O Toninho, o São Gapeta, já desce a dupla aqui do Osmar e Cachoeirinha. Aí, na 40, 74, vai rolando. O que vai passar, Romero? Foi, virou. Pode deixar, vai, retorno. Aí, o Chico Onça, que vem no Morão, vem a dupla da prefeita. Ziane Costa, votando, Domingo Gouveia. Vem, a 40, 90. Vem, Chico Onça, que vem no Morão para se apresentar. Aperta você para votar. Vem, Silva. Vem, Silva, votando. Vem, Carlinho Xavier. Vem, aí, vem a 4.090. Vem, remember, Panoukete. Vem, da gratis. Vem, tá? E aí E aí E aí Tem Celso Augusto votando perto da Turil para votar, vem Turil votando Aí a dupla de a volta para se apresentar, vamos ver Bora aqui, bora, perto da balaça, aboiada, vai Boi E aí a dupla da Bahia que volta no Moral, dupla aqui, autorizou, sangue aberta Aí no protetor da Código Boi, passa a volta ao fim dos irmãos, Glória, é Bahia Vai e vem, 4098, vem Celso voltando, vai e vem, ataca na mão direita, acredita Vai pesar, vai embora O pessoal do Corral, dá uma ladinha nesse protetor aí, por favor E leva aí, dá uma ladinha nele aí, torou? Ok, o Boi, o rapaz é retorno Ok Torou o protetor Aí quem se apresenta, é Celso Augusto no Moral, vem o Celso Augusto E na 4101, vem o Celso no Moral, vem o Bruno É a máfia e segura que volta, é São Paulo, vem a dopla aqui, dos bandos e reprezentas A capitada Garoa na pista Olha o Bruno Império do Cuscuz, o melhor do Brasil Tô aqui saboreando, viu Cristóvão, o homem chegou, viu? É o Cuscuz recheado, o melhor da região Não tem igual, não, não tem igual Nem comparação Estrada aqui por trás, aqui bancada, viu? É a vez do Celso se apresentar, vem o Celso do Moral, vem o Celso É o Celso, vem o Bruno Aí na 4101, vem a dopla aqui, dos bandos e São Paulo Vem a dopla aqui, representa Máfia e seguros Já prepara pra Vitorinho, Vitorinho, vem Rafael Aí desce a dopla paulista, autorizou, sangue a perda, vai no Boi Aí, Celso, lado de lado pelo Bruno Em nome da máfia e seguros, recebe a cauda, passa a sua volta Desce a dopla, Vitorinho Vai na 4101, chama na canhota, vai, vai Valeu, Boi Aí o Torinho que vem para essa primeira etapa, Vitorinho, vem Rafael Vem a dopla aqui, dos bandos, tá, cara, tu Vem a dopla aqui, repartido, Vinícius, maior E na 4101, dupla chegando, vem para o Pura, a sua vez Já prepara pra vir, voltando, Chico Onça Chico, na castelo de entrada, pra retornar, volta Chico Volta lá também, José Vito Vem Neto, Nc Restando 4 duplas pra começar os retornos Já veio do Torinho se apresentar, Torinho que vem no mural, dupla aqui, autorizou, sangue a perda, vai, Boi Bora dar, pessoal, bora dar, parou Aí o Torinho que vai descendo, Torinho da sangue a perda, vai no Boi Aí o Prefeito, Vinícius, maior Tá, cara, tu Desce a dopla pela Bucana 4102, descendo, vai Torinho, vai Rafael, vem Chico Onça Vai Torinho, com a frente, ele chama na canhota, vai, Boi Valeu, Boi Vai retornar, Chico Onça, namorando, vem Chico Onça, vai a dopla da Prefeita, Zene Costa E na 4176, dupla aqui, dos manos, domínio, governo, Vela Goz Volta Chico, depois do Chico, vem Jovem Avento, vem Jovem Avento E na 4176, vem Jovem Avento E na 4176, vem Jovem Avento Vela Goz Cheatou Obrigado. 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 E na 10, 16, aperta você para votar Cleiton Freitas. Vem Cleiton Freitas, vem Bruno e depois vem Cleiton, vem Bruno. Alô, doutor Arnaldo Dias também para votar, doutor Arnaldo. Tudo certo, a peça é liberada, o Gabriel que está no morão, boi está no brete, bora balança, boiada, vai, boi. E a figa tem você Cleiton Freitas para votar, vem Bruno. Bora, Gabriel, boi no brete. Olha o Gabriel que está no morão, vem para o Bruno da sua vez, Gabriel Montanha que representa Saloá. Aí está vendo a rações. Vem 16 no morão, doble cal, torcedou o sangue aberto, boi passar, boi passar Luiz. Ora, pega para cá, boi brigou, vai se quiser. Aí já volta Cleiton, que vem no morão, vem Cleiton, vem Bruno. Vem Bruno, Arasabelo de Cavalho, vem Solbenta, vem o Pernambuco. Vem na derrida, montando o Flávio de Wendia, dubla essa presença, perto você do Arnaldo, para que é a tornais, já vem a seguida. Aí Cleiton Freitas, vem Amupi, vem Bruno. Tudo beleza, Cleiton, que vem no morão, vem Cleiton Freitas, vem Bruno. Remotando o Crack, anima o Flávio de Wendia, como é? Atenção, Pequim, logo estou, atenção Bruno Bredão, atenção Pericana, se você quiser um X1, já tem o meu cavalo, já o ele aí, ó. Aí, montando o Flávio de Wendia, aí no Flávio de Wendia, vai no bom, trabalha Cleiton Freitas, vai Bruno. Arasabelo de Cavalho, é Solbenta aí, dessa dupla, aí na 10.30, chama na mão direita, por isso, equilíbrio, cai. Valeu, boi. Ô, Cristóvão, a minha coisa, eu tô me vendo correr aí, viu, que bate? Boi. É a mesma coisa, eu tô me vendo correr aí, viu? Sim, senhor. Aí, é o doutor Arnaldo Dias, que vem no morão, vem Jarolete, vem o doutor Arnaldo, a dupla que representa Agro Suíno, Dois Irmãos, Pouconselho, Pernambuco. Aí, doutor Arnaldo, vem Zé Filho, vem a 10.42, Zé Filho, convida para a vaquia viada. Ah, que o Lício Guimarães, semana que vem, pelo circuito LQM, Palmeira. Aí, começar na quinta-feira. Tá bom. Aí, é o doutor Arnaldo Dias, que vem no morão, vem lá diário pelo Zé Filho, vem a dupla que representa Pouconselho. Agro Suíno, Dois Irmãos, na pista. Vem montando Magia, Cash Diego. Aí, já vem a 10.42, aperta para votar, João Neto, vem João Neto. Vem no breto. Aí, é o doutor Arnaldo, João Neto, para votar, já vem depois. Aí, doutor Arnaldo Dias, no morão, prepara João Neto, para votar, já vem depois. Aí, é o doutor Arnaldo, que se apresenta, doutor, o sangue aberto, a 10, a dupla, vai no boi. Aí, ao seu lado, vai Zé Filho. Aí, é o Boconselho, desça a dupla, o Pelambuco, é a 10.42, descendo. Vem João Neto. Aí, no boi do doutor Arnaldo, chama na direita, vai, vai. Zero. Aí, é o João Neto e Caíque, número 9. Vem João Neto, é o Paque João Candeiro, vem a dupla, repartida Caponheiras. Vem a 10.48, a dupla, volta, se apresenta. Vem João Neto, chegando, prepara para votar, vai, Emerson. Vem Assu, 10.58, Renato Bezerra, 10.64, Preto Amaral, 10.77, Paulo 10.93, Reginaldo Silva, 11.38, para o João Neto. Poupeta. Viu? 4.127, Netinho, o ITV foi zero. Toque. Vem João Neto, no Morão, presta apresentar. João Neto, aqui, volta, vem no Morão, vem João Neto, vem a dupla, que repartida o Paque João Candeiro. Aí, é Caponheiras, Pernambuco. Aí, a dupla, já autorizou, virou a mente, já passar. Foi passar, com parte, foi passar. Bora. Vai na 10.48, autorizou, sangue aberta, vai no boi. Ele muda, aí, é o Jack, não vai, que leva o sangue dele. Do Roland, Jack, Roland Weiser. Vai, João Neto, descendo. A frente, a dupla, treca na mão direita, boi, acredita, boi, cai. Zero. Vem, pessoal, que vem, voltando, em Mero Vaqueiro. Vem, pessoal, vem, Mero Vaqueiro. Aí, é Pac Romero Filho, que volta, Guasbelas, Pernambuco. Volta, 10.58, no Morão, vem buscando, por sua vez, aperta para retornar, Renato Bezerra. Vai retornar, Renato Bezerra, 10.64, Renato, Preta Amaral. 10.77, Paulo 10.93. Reginaldo, 11.38, Lucas Sampaio. 11.62. Vem, pessoal, Vaqueiro, que vem, no Morão, dupla, volta, se apresenta, beleza, balança, amanhã, na sangue aberta, vai, boi. Já, fique, atento para voltar, Renato Bezerra. Aí, a dupla, que autorizou, representa, Guasbelas. Aí, é Pac Romero Filho, descendo, vai, no boi. Aí, na 10.58, vai, vai, esse vaqueiro. Vai, no boi, que recebe a corda, passa, para volta, chama na canhota, vai, equilibrou, acredita, vai pesar. Acredite, boi, cai. Valeu, boi. Aí, vem, do Renato Bezerra, no Morão, vem ele, vem, Gleice Henrique. Aí, é, supermercado, JSF, dupla, Guilherme, JSF. Aí, é, que é o Tio Pernambuco. Aí, vem, chegando, na 10.64, ele muda, clandestino, top code, a dupla, que está no Morão, prepara você para a retonave, Preto Amaral. Preto Amaral, para vir, depois de volta, Preto. Preto Amaral, 10.77, Paulo, 10.93, Renato Silva. 11.38, Lucas Sampaio. Alô, Gilvão Vaqueiro. Aí, vem, do Renato Bezerra, se apresenta, que está, Cleice Henrique, ao seu lado, ele volta no supermercado, JSF. E a dupla, que é repartida, que é o Tio, voltando, Pernambuco. Animal clandestino, top code, hein? Olha, o Renato, que está no Morão, dupla, que é autorizou, só que aberta, vai, no boi. E dessa, a dupla, de canhão, Tio, Pernambuco, supermercado, JSF. Vai, no clandestino, top code, animal, que leva o sangue do cavalo de aço. Vai, Renato, chama na mão direita, vou dizer, que ele briga. Vai, zero. Já veio do Preto Amaral, se apresentar, volta, Preto Amaral, supermercado, Bocoselho. Vem a 10.77, na pílula, ele monta, Tornado, Filde. Vem, para o bui da sua vez, no Morão, vem Preto Amaral, vem Bocoselho, vem o Pernambuco. Alô, Paulo, na cancela, na entrada, para retornar, já vem a seguida. Vem, Paulo, 10.93. Paulo, chegando, Reginaldo Silva, Lucas Sampaio, Gilvão Vaqueiro, Doutor Neto Ferro, Ronaldo Rodrigues, Alex. Alô, Pedro Meira. Alô, Pedro Meira. Alô, Pedro Meira. Alô, Lúcia Rivalda, que vem no Morão, para representar, Paranatama, vem a 10.93. Vem a dupla, que repreende a Sereia Ropes. Alô, Lúcia Rivalda, que está no Morão, vem a 10.93, dupla, se apresenta. Alô, Reginaldo Silva, para votar, vem depois. Reginaldo Silva, na cancela, para retornar, 21.38, voltando, apenda, para votar, sobre a Lucas Sampaio. Alô, Pedro Meira. Ô, Pedro. Eu. 1042, doutor Arnaldo Dias, 8.TV, foi zero. Hoje a vez do Paulo apresentar, todos os opos já partiu, vai no Boito, para Paulo. Aí, a Sereia do Lope, Paranatama, vai no Monitone, vai. Ah, 10.93, descendo, vai, pesou, vai, mora. Zero. Reginaldo Silva, já vem no Morão, buscando por a sua. Reginaldo, botando cheio de Pepe Lê. Reginaldo, volta Gustavo Teles. Aí, é, para que não acabar com a cara dos amigos, Saló, Pernambuco. O 11.38, que está no Morão, dupla, se apresenta. Fica tendo, você, para votar, Lucas Sampaio. Lucas Sampaio, na cancela, para votar, depois, vem Lucas Sampaio. Alô, aí, aquecendo, para vir, de bom, vaqueiro, volta, Geraldo Neto. Reginaldo Silva e Gustavo Teles, que estão no Morão, para representar, Saló. Alô, 11.38, na pista, dupla, Pelabocano, que repreende a cavaguarda dos amigos. Pode voltar, Lucas Sampaio, vem Gil, vova, vaqueiro. Reginaldo Silva, que vem no Morão, dupla, que autorizou, vai no protetor, na quadro do Boi, vai partir para correr, ele muda a cheia de Pepe Lê. 11.38, descendo, vai no Boi, Reginaldo, capricha a dupla, chama na direita, Boi, vai, pesa, querido, Boi, pesou, foi, mora. Zero. Lucas Sampaio, que vem para o primeiro, sua vez, monta lente, a Paulo Silva. Rancho do Cavalheiro, branquinha, vem a dupla, que repartei da Alagoas. Vem na 1.162, dupla, vem no Morão, para se apresentar, Lucas Sampaio. E o vão vaqueiro, que vem seguindo, vem de vão vaqueiro. E o vão vaqueiro, 11.72, para vir, na sua blada também, doutor Neto. Doutor Neto, ferro, é 12.22, Ronaldo, do 20.45. Alec Nunes, para vir, Alec, vai pelo meio, hora. Tudo certo, Lucas Sampaio, que está no Morão, Lucas Sampaio, já se apresenta. Tudo certo, Lucas Sampaio, no Morão, vem montando de campeão da BQM. E no Leto, a Paulo Silva, dupla volta, se apresenta. 11.62, já prepara para vir você, volta lá, vem de vão vaqueiro. Vem de vão, para que é, está nao de vão vaqueiro. Vem voltando depois, vem de vão vaqueiro, para ver, Lucas Sampaio. Autorizou, sangue aberta. Aí vai, Lucas Sampaio, vai pelo brandão, já desce a dupla, vai estar valendo. Pegando para passar, vem as alagoas descendo. Aí Lucas Sampaio, desfilando, vai no Morão, já para vir de vão vaqueiro. Vai voltar, de vão vaqueiro, vem Geraldo Neto, vai Lucas Sampaio. Bom talento, a Paulo Silva, desce a 11.62, capricha a dupla. Aí, tranca na mão direita, vai cair. Zero, o rapaz aqui, ó. Segura aí. Pessoal, os primeiros, socorra aqui, por favor, na peixe aqui, por favor. Segura, segura, manda boi não, o rapaz machucou. Não, segura aí, manda boi não, manda boi não, segura aí. Segura, segura aí. Flavinho. Cadê aquele portador? Cadê ele, Flavio? Manda para cá, pai, vai. Cadê ele, Flavio? 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 E aí Vamos apostar como a vaquejada de Lagedo vai bombar! Vem aí a sétima edição da vaquejada do Aras da Roça, com duzentos e sessenta mil reais em prêmios e a etapa do campeonato aposta ganha! Vaquejada de Lagedo, de dezessete a vinte e um de abril, com boiada de qualidade! Com fraternização entre amigos, boi na faixa e muito forró! Pode juntar a turma, essa será a maior de todos os tempos! Fala galera! Recadinho pra você que já tem o seu cadastro na BetVip! Agora você indica um amigo e você ganha cem reais de bônus! É isso mesmo! Acima de trinta reais! Cada amigo seu que fizer o depósito, você ganha um saldo de cem reais de bônus na Bet dos Vips! É só você clicar aqui, clica aqui no bonequinho, indicações, copia o link e manda pra quem você quiser! Quanto mais amigos seus se cadastrarem na BetVip, mais você ganha! Fechado? Estão junto a Bet dos Vips, um oferecimento, vai safadão! Está preparado? Está chegando a hora! Na ponta do protetor passou a volta e me encontrou a ano! Olha o menino! Campeonato Portal BetVip! A maior vaquejada de todos os tempos! São trezentos e cinquenta mil reais em prêmios, de dezessete a vinte e um de abril, no Parque João Levi, em Santa Bárbara, Bahia! E aí? Vai perder? Organização, Grupo João Levi, Grupo Fofão, Apoio, Governo do Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, Terra Santa Notícias! Você que está aí na transmissão e ainda não fez seu cadastro na BetVip, aponta pro QR Code, faça já o seu cadastro e venha ser VIP você também! Um oferecimento, BetVip, a Bet dos Vips! Beba com moderação! Está chegando a hora de usar a munheca e mostrar quem é o bom! Estão preparados para o Fábio Número! Vem aí o Prêmio Munheca de Ouro 2024! A valorização dos astros da vaquejada! Aqui são os melhores vaqueiros no campeonato BetVip Portal! Mostrando a força da munheca! Vai de uma reação, na canhota, banheza, aquele brigai! Olha o boi! Olha aí, doutor Neto, o Ferro que vem no Morão, vem doutor Neto, vem Ferrão, vem a dupla que representa! Ara 2, cima com as velas! Rio 222, aqui vem no Morão, dupla volta, se apresenta, apena pra retornar em seguida! Volta Ronaldo Rodrigues! Ronaldo Rodrigues pra retornar, Ronaldo aqui vem chegando, Alex Nunes pra voltar, Alex! Vai subindo, Pedro Meira! Bruno Braga, Hudson subindo! Wagner Filho, Toninho, vem Silva! Chico Onça e Gabriel Montanha pra fechar a rodada! Olha aí, doutor Neto, que tá no Morão, presta pra apresentar, vem doutor Neto, vem a dupla voltando! Olha aí, doutor Neto, que tá no Morão, vem a dupla que dispõe na área do GM! E Águas Bela, Pernambuco! Vem na 1222, beleza! A pista é liberada, ele volta e vem no Morão, aperta pra retornar, vem Ronaldo! Vamos lá, doutor Neto! Aí, doutor Neto, o Ferral autorizou essa gaveta, ele vai descendo! Vai lá dentro pelo Ferral, o doble de Águas Bela, Sara 2M! Foi partido, trabalha, vai na cordura do Boi, passou a volta! Animal que leva o sangue do Apolo, vem, ame! Aí, doutor Neto, descendo, troca na mão direita, vou dizer que ele me apresou, vai embora! Zero! Aí, quem se apresenta, é Ronaldo Rodrigues no Morão, vem o Ara Jardim, vem a dupla que representa São Luís! E aí, na 2045, a dupla que traz a bandeira da capital do Maranhão, dupla que representa! Ara Jardim, São Luís do Maranhão, tá na pista! Aí, já retorna a 2045, o Boi tá no Beto, ele monta Mr. Jack, aperta pra volta, Alex! E aí, não cancela pra retornar, volta, Alex! E aí, Alex voltando, 2095, aperta pra retornar, volta, Pedro Meira! Aí, Ronaldo, já se apresenta, bora! Balança a boiada, vai, vai! Aí, é Ronaldo que tá no Morão, dupla que representa o Ara Jardim, chegando a São Luís, é a capital maranhense! Vem, na 2045, o Boi tá no Beto, sangue aberta, lá vai, Boi! Dupla da capital do Maranhão, que vai desfilando, vai na pista! Boi, partiu, trabalha, vai no protetor de Calderibu, já passa a volta, é a Rochinoa! Aí, é Ronaldo Rodrigues, vem Alex Nunes voltando! Aí, pra faixa, pra fazer valer, desfila, tem a cara da mão direita! Boi, vai pesar, vai embora! Zero! Aí, Alex Nunes, aqui, vem no Morão, vem Tiago Martins, vem a dupla voltando aqui, vem, repara, tem mim, meirei, tá na pista! Aí, acertei, Alex Nunes! Olha, a 2095, vem no Morão da sua vez, dupla volta, se apresenta! Alô, Perumira, pra voltar depois, vem, Perumira! Perumira, pra retornar, volta, Perumira! Eu não brago, eu não aquece medo, pra voltar, vem, Bruno! Alex Nunes se apresenta, e Tiago Martins! Dupla que vem lá, de mim, meirei, dupla que dos mano, pera na boca, ele muda, guerreiro! Produto animal que leva o sangue do Guerreiro Power! Animal que traz o sangue do Garinhão, chefe do Aras Monteverde, Guerreiro Power, ele tá na pista, dupla que representa, C.T. Alec Nunes! Autorizou o sangue aberto, o boi partiu, tá valendo, vai no boi! Fui passar! Chega pra correr! Aí, já desce a dois mil e noventa e cinco, a boiada é forte, tem precoceidade, vai no boi, trabalha ele! Vai descendo, Alex! Representa, e meirei, recebe a calda do boi, passou a volta! Representa, do Pernambuco, vai no boi! Vem, Perumira! Vai, dois mil e noventa e cinco, o boi vai pesar, vai embora! Zero! Já vem, do Pedro, meira, volta, vem no morão, vem, Pedro, meira, vem, Fernando, vem a dupla que representa, Carro, no Pernambuco! Vai, aqui, Fernando, Lucena! É o que, na... Aí, a trinta e dez, aqui, vem no morão, vem, Pedro, meira! Vem, na trinta e dez, vem, Pedro, meira! Aqui, Fernando, Lucena, representa a Carro, no Pernambuco! Ao seu lado, vem, Fernando! Já convida para o Vaqueviar de outubro! E nove a três de outubro, Vaqueviar, que traz a marca da família Lucena! Vem, milhão, na premiação, em Carro, no Pernambuco! Vai, no boi, Pedro, meira! Vem, Bruno! Vem, de Galeta! Vai, Pedro, descendo! Vale, boi! Já vem, do Bruno Braga, se apresentar, o Maiana, que vem no morão, vem ele, vem, de Galeta, a dupla volta, se apresenta! Aí, vem, a trinta e cinquenta e sete, na pista, vem a dupla, que representa! Anch, BR! Bruno Braga, já vem no morão, para se apresentar, vem ele, vem, a cobra, se põe! Nem tem, vem, nem tem tamanho, vem, de Galeta! Já fica atento para retornar, volta, Hudson! Peguei ele, o cabelinho, voltando! Bruno Braga, e a cobra, se põe, de Galeta, que está no morão, para representar o Rocha, o BR, é o time da BR! Aí, vem, Paulo Afonso, dupla, que dois bons, na Bahia! Bora, balança, a boiada, aí, vai, boi! E, na três mil e cinquenta e sete, autorizou, sua capeta já desce, a dupla, vai, no boi! E, Hudson, voltando, volta, ele, o cabelinho! Vai, Bruno Braga, descendo! Ancho, BR, Paulo Afonso, Bahia, vai, ele vai, de Galeta, o Capete, a ressamba, a calda, passou a volta! Arrocha o nó, vai, Bruno, chama lá, direito, o boi, cai! Valeu, boi! O de sul, que vem no morão, vem ele, o cabelinho, vem a dupla, que é dois bons, na São Caetano, chegando, vem a dupla, que é rei para a reta, churrasca, Rino, Sra. de Lourdes! E, na quarenta, trinta e três, a dupla, vem no morão, vem no primeiro, o boi dele, apresenta! E, no Phantom 10, já perto, você, Wagner, filho! Vem, Wagner, voltando, quarenta, quarenta e seis, já soube lá também, todinho para voltar, volta, Romero! Vai, boi! O de sul, que está presente, é o cabelinho, que está no morão, dupla de São Caetano, Pelaburgo! O Rascarino, Sra. de Lourdes! E, na quarenta, trinta e três, o boi está no prédio, ele vem no morão, buscando o boi da sua vez, aperta, Wagner, filho! Wagner, na cancela, para voltar, depois vem Wagner, filho! Wagner, já fica pronto para retornar, volta, Wagner! Aí, depois, vem Toninho, vem Toninho, para voltar, vem Toninho! Vai, o sul, descendo! Autorizou, o boi, partiu, vai no boi! Aí, o sul, vai, cabelinho, é São Caetano, é o Pernambuco, vai no boi, trabalha, passa a sua volta! Acredita, chama na canhota, o boi desequilibra, vai pesar, vai embora! Zero! Aí, vem do Wagner, filho, se apresentava, vem Wagner Moreira! Aí, é Neto, distribuidor, Arapiraca, Vialagoas! Vem na quarenta, quarenta e seis, vem na paniquete, a terno, dupla, volta, se apresenta! Alô, Toninho, para voltar, já vem em seguida! Aí, vem do Wagner, filho, se apresentava, é lá de lado, pelo João Augusto, vem a dupla, que representa Arapiraca! Vem a capital, Fumagira, voltando, vem aí, a dupla, que nos põe, reparece, Alagoas! Aí, a quarenta, quarenta e seis, no Morão, beleza, a pista é liberada, bora, aperta a balaça, a boiada, lá vai, boi! Alô, Toninho, para voltar, depois, vem Toninho, vem Toninho, aperta para voltar, vem depois! Aí, é Wagner, filho, que é boa, da paniquete, a terno! O animal que leva o sangue do grande, a ternal, vai no boi! Aí, Wagner, filho, desce, na dupla, que representa Arapiraca! Vai na quarenta e quarenta e seis, vai no boi, passa a volta, chama na mão direita, boi, vai pesar, vai embora! Zero! Vai retornar, Toninho, no Morão, vem Romero, vem Toninho, vem Romero, vem a dupla, que nos põe a caspeirinha, voltando! Aí, Opaque, agora, uma dupla, que convida para a vaquejada, em agosto! De vinte e três a vinte e cinco de agosto, o CAC da mina, apreviação! Aí, vem na quarenta, setenta e quatro, Toninho, para você, vem, Silva! Volta, Chico, onze, vem, Gabriel, o resto são quatro duplas! Ok, Cristóvão, o resto são quatro! Sim, senhor! Vai mexer na boiada, provavelmente não, né, Sorão? Então é a mesma! Pessoal, para ficar, tenta, se for mexer no gato, só restam quatro duplas, se a boiada for a mesma, já prepara o que fizeram! Aí, Toninho, o Toninho, o Toninho, já bregou, virou a vez, Toninho, vai no boi, Toninho, pega para passar, se quiser correr o boi, Toninho, é só deixar os animais na posição correta, e puxar de esteira! O que está valendo, Cristóvão! Ok, Pedro! E aí, Toninho, que vem na boi, Toninho, já sabe, a gente levanta, vem, Toninho, vem, Romero! Aí, a dupla, já autorizou o sangramento, o boi partiu para correr, está valendo! É, para frente da terra do aço e do couro! Aí, é Cachoeirinha, para que é o garoba, vai no boi, vai, Toninho, vai, Romero! Aí, na quarenta, setenta e quatro! Vem, Vê Silva! Toninho, com a frente, a busca é maridional, chama na canhota, vai, vai! Zero! Já vem, 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 Silva, no moral, vem, Vê Silva, vem, Carlinhos, Xavier, vem, a dupla, que é a glória, Bahia! Vendo, dois irmãos, voltando! E na quarenta, noventa e oito, aperta Chico, o osso e você, Gabriel! O sol restam três! Aí, a pista é liberada, já vem no moral, buscando, por exemplo, vem, Vê Silva! Aí, vem, Carlinhos, Xavier, que está no moral, dupla, está para a zeta! Dupla, vem no moral, repartida, feira dos irmãos, a glória e a Bahia! E na quarenta, noventa e oito! E a dupla, que autorizou a dupla de glória, chegou a passar, chegou a passar, Carlinhos, Xavier! De uma vez, tem que passar o boi, pode deixar! Entrou, segunda vez aí! Vem, Chico, o alça! Olha, Chico na pista, ele volta de boi na pista, boi na pista, boi na pista, boi na pista! Vinte anos de experiência, valida a competência! O maior campeonato de vaquejada do Brasil, agora está em nome! Um milhão, na grande final! Um milhão, na grande final! E aí, Gabriel Montenho, que vem no moral, Gabriel, já sabe para a zeta, ele manda o fim, em nome da Taveira Rações! 10 e 16, no moral, dupla, que repartida, saló, a volta do Pelabocano, que sabe para a zeta, vem para o boi na sua vez! E aí, Gabriel Montenho, que vem no moral, dupla, volta, sabe para a zeta, aperta você para votar, vem, vem, Silva! Vem, Vem, Carlinhos, Xavier! Aí, Gabriel Montenho, todos os outros, bom, empatia, vai no boi! Aí, Gabriel, descendo, vai no boi, que recebe a corda, passou a voto, ele manda o Pepe Golden! Aí, a Saloá, Taveira Rações, bom, e breca! Pode deixar, Ritor! Vai retornar, vem em cima do moral, vem, Carlinhos, Xavier! Aí, o fim dos irmãos que volta, a glória é a Bahia, que se apresenta! E aí, na 40, 98, a dupla chegando, vem para o boi na sua vez, da pedra, Chicosa, para retornar, já vem a seguida! Tá, em 122 duplas que se apresentaram, até o presente momento, só restam 3 de retorno para completar! Tá, em 122 duplas que se apresentaram, até o presente momento, só restam 3 de retorno para completar! Tudo certo, vem, já vem, namorado, vem, Silva, que está namorado, vem, Carlinhos, Xavier! Vem a dupla que remate da Bahia, chegando na dupla de glória! Vem na 40, 98, autorizou, vai partir, vai no boi, que recebe a corda, passou a voto, vai vir, Silva! Lá de dentro pelo Carlinhos, Xavier! Aí, é fim dos irmãos e a glória é dessa Bahia! Acredita, chama na mão direita o Bequilho e pro Fimora! Fimora! Zero! Vai, Gerson! 720, correio, perdão! 120, correio, perdão! Sim, senhor, 44 fizeram, 76 erraram! Sim, senhor, e Bodinho, tá aí? Tá, toda hora! Volta Chico, 11 e Gabriel para fechar, só restam 2, viu, Bodinho? Do... 120 e correio, então, um bom recurso! Sim, senhor! Sim, senhor! Valeu, meu amigo Guina, lá em Feira de Santana! Guina, automóvel, diferente dos iguais! Vou levar seu boné, viu, Pato? Obrigado! Olha, vem do Chico Onça, se apresentar, vem número 9, vem Chico Onça, a dupla que dos pônei repartida, prefeito Jane Costa! Os que fizeram, vem pra cá, soror, vai formar, a boiada é a mesma, aí, soror! Vai voltar Chico Onça, não, 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 volta Chico Onça, a boiada é a mesma, os que fizeram, vem pra cá, a boiada é a mesma! Vai começar a segunda rodada! Os que fizeram, vem pra cá, a boiada é a mesma, a boiada é a mesma! O... Ô, Pedro! Eu! Chegou o resultado da inscrição, 1162, de Lucas Sofa, a boi TV foi zero! Sim, senhor! Aí, a Chico Onça, que vem no Moral Chico Onça, vem a penúltima dupla, se apresenta! Em nome de Damiro Govinha, vem a dupla que repartida, a talagoas! É a 4106, na pista, a dupla que repartida, a prefeita Jane Costa! Alô, Gabriel, pra voltar, pra completar a rodada, vai começar a segunda! Aí, Alamota, pra começar! Olha, vem do Chico Onça, se apresenta a dupla, que autorizou, vai no boi, trabalho perfeito, dessa dupla, que recebe a calda, passa a sua volta! É, parece que Damiro Govinha! Alagoas, vai no boi! Vai pra faixa, boi brecou, já vira! É, tô, pode deixar o boi! Vem, Gabriel Montanha, depois vem você, Chico, só tem os dois! Então, pode deixar a senha aí do Alamota, vai ser a 10.08! Ele se machucou, não vai mais não, viu, Padre? Quem abriu a rodada? 1.008, ok? Começar a rodada do Sotalboi, é isso? Isso, Sotalboi! Olha aí, o Gabriel Montanha, ele vem para se apresentar, viu, Gabriel? Olha aí, tá vendo as rações, autorizou, sua gaveta já, dessa dupla, vai no boi! Ainda até 16, boi, partiu, recebe a calda, passa a sua volta, dessa dupla! Vem, Chico Onça! Ai, Gabriel, chama na direita, o boi pesou, vai embora! Zero! Vem, Chico Onça, pra fechar a rodada! Alô, Fernando Santos! Diferente dos iguais! Ai! Vai lá, pai! Aqui! 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 Obrigado. 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 E aí, garotinhos, você que está assistindo a nossa transmissão aí, não perca a chance de elevar a sua experiência. Sim, senhor. E aí, começa agora a segunda rodada, vem Pedro Neto no mural, vem o Bruno, aperta pra vir a seguida. Vem Cleiton Freitas. Cleiton Freitas, pra vir Cleiton Freitas, chegando João Vitor Silva, Vanderson, Subina, Loury, pra vir, Loury. É de lá que ele saiu. Vamos lá, Cristóvão, começa agora mais uma rodada, ok, Padre? Começou, o primeiro já foi zero. Isso, vem Pedro Neto no mural, vem ele, vem o Bruno. Aí, doutor Fernandinho Freitas, vem a dupla que representa, IFF TPR. Vem na 10, 19, o Cleiton pra voltar, já vem a seguida. Aí, Pedro Neto, que é muito animal que leva o sangue do Roland D, que é animal que é produto do Roland Wiese. Aí, Pedro Neto, se apresenta, Cleiton Freitas, pra voltar, já vem a seguida. Pedro Neto, que vem no mural, dupla que é o TROZO, vai o Bruno. Vai, Pedro, vai o Bruno, recebe a corda pra sua volta, repressenta, IFF TPR, Fernambuco. Pedro Neto, vai no boi, passa a volta, a Pielra, chama na canhota, vai pesar, acredita, o boi pesou, vai morrer. Boi, cai. Valeu, boi. É de elástico esse menino, é? Tem que ver a rochada, viu? Bruno vai passar na inspeção, Cristóvão, a gente terá pra Cleiton aqui. O que que pode... Vai, Cleiton, volta, Bruno, prepara, João, pra voltar, João, Rio. Tchau. 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 E aí, Cleiton, que vai voltar, guarda, Bruno Silva, vai passar na inspeção pra voltar. Bruno, prepara você de ouvido, pra voltar, vem de ouvido, vem de ouvido. Tchau. Ô, já morreu, chama lá pra dar uma passadinha aqui, tá certo? Congência. Congência. Aí, Cleiton, que vem na moral, vem botando o Fraudio Wayne, a dupla que autoriza a sangra aberta. Vai no bem, Cleiton, é, Bruno. O Iada Branca, diferenciada, vai no bem, brincou. Virou a segunda vez. Tchau. Aí, João Vitor, no moral, vem Messias, vem a dupla que é reverenda, IFFG, dupla que é dos manapé, no Pernambucano, que volta a sapra a zeta. Vem de ouvido, depois de ouvido, aperta pra voltar, vem, vem, Emerson. Vem, vem, Emerson, voltando, vem a Uri, a Uri pra voltar. Volta, Felipe Teles. Aí, João Vitor, que tá no moral, dupla volta, já se apresenta, volta, vem agora. Volta, vem, agora. Olha, João Vitor, que tá no moral, João Vitor, já se apresenta, João Vitor. Vem, João Vitor, vem, Messias. Dupla que é reverenda aí, doutor Fernando Freitas. Autorizou, foi partida, vai no bom, já desce a dupla, posição legal, recebe a calda, passa sua volta. Vem, Emerson, voltando. Vai na 10.000, 10.000, 30.000, a frente, a dupla, chega na mão direita, vamos dizer, equilíbrio, professor, foi embora. Zero. Vem, Emerson, já vem, no moral, vem a dupla, chegando, volta, Mero, Vagueiro. Aí, Opaque Romero Filho, que volta, Guarbella, Pernambuco. Vem, na 10.000, 58, a dupla, já volta, se apresenta, fica tendo, você pra retornar, vem, Auri. O Auri pra voltar, depois voltaria, Auri pra chegar, pra voltar, vem, Felipe Teles. Volta, Felipe. Volta, Felipe. Vem, na 10.000, 58, a dupla, já volta, vai, 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 vai. Sexto, vamos comemorar, e tem que ter animação, chama o parceiro da resenha, Arboteca e Fidu é curtição. Abre os trabalhos com uma branquinha, separa o limão pra fazer caipirinha. Bebe da alegria, pra guia e pra tos, e pra esquentar tem que ter. Vem, na 10.000, 58, a dupla, já volta, vai, 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 vai. Vem, na 10.000, 58, a dupla, já volta, vai, 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 vai. Vem, na 10.000, 58, a dupla, já volta, vai, 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 E aí 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 E aí